Hoje eu e vários youtubers vamos começar uma série de super heróis Sim galera, um survival de super heróis E eu tô muito animado Esse dropper aqui vai decidir qual vai ser o meu primeiro herói Vamos lá e... Ai meu Deus! Pantera Negra, cara Tá, ele é um ótimo herói O único problema é Eu queria esse carinha aqui Sim, ele mesmo Que vai me dar um pão agora Não, ele me deu uma backpack Então o Batman que vai me dar o pão Pega aqui o meu pão E bora pra minha jornada Eu vou ter que descobrir quem pegou o Homem-Aranha E fazer a troca de imediato com quem pegou o Homem-Aranha Antes de tudo eu vou pegar meu kit inicial Na real eu vou fazer meu kit inicial Beleza, só mais duas e já era O Kratos tá vindo comigo? Meu Deus, eu acho que eu vou falar com ele Ah, tu... Meu Deus, eu tava meio bugado E aí Kratos, que boa? Cara, posso fazer uma pergunta? Qual herói você pegou? Quase, compa 20, cara Hum Eu peguei um herói Vou fazer um suspense aqui Beleza, pode fazer um suspense Ele é rápido Rápido? Flash? Não Não? Ele é acrobata Robin, acrobata e rápido Ele parece com um porco que tava ali Você não pegou o Homem-Aranha? Peguei, cara Você pegou o Homem-Aranha? Peguei, mano Cara, você quer bater um rolo no Homem-Aranha? Ih, que rolo Então, eu tenho aqui o Pantera Negra, cara Tem o Pantera Negra? É, eu tenho o Pantera Negra Você acha que é interessante? Hum, pior que é, mano Então, se quiser bater o rolo Homem-Aranha e Pantera Negra Hum Vai, pode ser Uh, sério é um? Aham Caraca, pô Obrigado, mano Agora eu tenho o meu herói favorito Eu gosto do Pantera Negra, então É, não tem como eu não gostar do Homem-Aranha, cara Você acha que a gente tem backpack já? É, o Homem-Aranha ali dá É sério? Nem percebi Vai lá pegar com ele, ele dá Bom, agora eu vou em busca de fazer o Homem-Aranha Valeu, cara Valeu, mano Valeu Cara, foi bem fácil conseguir o Homem-Aranha Na real, não é o Homem-Aranha Mas só o papel dele Pra fazer o Homem-Aranha Eu vou precisar dessa daqui A Suite Assemble United Nela eu preciso de um monitor Meu Deus do céu Que é muito difícil Cara, eu vou ter que minerar muito Muito, muito Porque eu vou precisar de dois electros Esse polar que é muito difícil Um vidro E blocos de Iron Black Ou seja Eu vou ter que minerar Beleza, eu acho que isso daqui é uma caverna Meu Deus O que que tem aqui? Bom, eu vou explorar Sério, eu preciso explorar Uh, tem um minério diferente aqui Será que dá pra pegar com pedra? Vamos ver Uh Dá, caraca GG Tem outro minério aqui Aqui tem vários minérios Que eu não conheço Pra mandar a real E aqui era uma caverna fake Não tem nada Eu preciso correr Pra achar outra caverna então Meu Deus O que que é aquilo dali? Eu acho que é um monstro É melhor nem chegar perto Porque eu tô com medo Eu acho que tem muitos monstros Ai, cara Sem herói Vai ser muito difícil Ficar por aqui Tsunami Meu Deus Tá tendo um tsunami Que que é isso? Cara, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô com medo Aqui tem um baú Uh Tem uns minérios bons Ai Ai, ele ataca Socorro Eu acho que aqui eu tô seguro Eu achei uma caverna ainda Na real não é uma caverna Meu Deus Que que é isso? Eu vou embora Ai Nossa, esses bichos Cara, tudo aqui é perigoso Talvez aqui pode ser uma caverna Eu acho que é o início de uma caverna Rapaziadinha GG GG, moleque Ufa Consegui ferro Isso daqui vai ser muito útil Talvez esse minério aqui Seja o diamante preto Ou o iron preto Talvez eu use Uh, black iron É ele mesmo que eu preciso Isso daqui provavelmente é bauxita Isso mesmo Não, é copper Não conheço, mas eu vou pegar Aqui tem muito minério diferente Ai, que susto, bicho Surgiu do nada me atacando Caraca, meu Deus Eu quase caí da cadeira Nossa, eu derrotei ele Meu Jesus amado Que susto Tô prestes a pular lá embaixo Mas eu tenho certeza Que vai ser muito perigoso Olha o tanto de bicho, galera Esse palha tá vindo pra mim Tá vindo, eu sabia Tá, vai ser só me defender Derrotei esse Vem pra cá, tsunami Ah, ele ataca de longe Tomou Tomou, já era Agora eu pulo na água aqui E volto a minerar Ai, que louco, monstro Nossa, isso é uma mega aranha Tá, tô arrebentando Tô arrebentando, tô arrebentando, tô arrebentando Já era Nossa Meu Deus, tá muito perigoso Ai, tá Tudo da hora Será que é esse certo bicho, velho? Só vou conferir Será que é esse certo bloco? Não, não é Alguns blocos pode vir um monstro, cara Parece uma dungeon isso daqui Ah, finalmente Eu acho que é Espero que seja Por favor Ai, diamante, cara É diamante, cara Ah, beleza Finalmente isso aí Preciso só achar um deserto pra pegar Ah, já tem areia Beleza Preciso dessas areias aqui De qualquer jeito Preciso achar um deserto Porque eu preciso de cacto Preciso dessa flora também Aí, ali na frente Eu já tô vendo um deserto GG, moleque Pega esses cactos rápido Agora vai ser só achar um lugar seguro Meu Deus, que região toda estranha é essa, cara? Isso daqui é um portal Ah, meu Deus É, Herbert? Oi O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que é aí, mano? Cara Eu tava indo no deserto Ai Toma, acerte ele Mano, não tem algum esconderijo por aqui, não? Tem, tem minha base aqui perto Você tem base já, velho? Eu tenho mais ou menos assim É um barraco, né? Ah, não tem problema Vamos, vamos, vamos Meu Deus Nossa Meu Deus, mano Que susto Caraca, velho É, Herbert, eu tenho um plano, hein? Fala O que você acha de a gente se juntar pra fazer nossa máquina? Porque sozinho eu não vou conseguir fazer E eu perdi todos os carvão Mano, bom Eu tô precisando de areia Você tá precisando de algum item Então, bora Cara, vamos se juntar então pra fazer nossas máquinas? Vamos A gente faz as máquinas aqui rapidinho Beleza Todo mundo sai feliz Tá, eu vou deixar aqui tudo esquentando Pra gente fazer a máquina A gente vai precisar de um negócio chamado switch Aqui, ó Switch Assemble United Vamos precisar de 4 blocos de iron block Do black iron, é bem fácil E uma crafting table Também é fácil A gente vai precisar de titânio em gote Só que eu não tenho titânio em gote, cara Mano, então eu sou sua salvação, velho Tá até esquentando aqui Você tem titânio? Tem que achar Aqui, ó 43 esquentado já Caraca, sério? Bom, uma coisa que eu tenho bastante é ferro Então ferro não vai faltar Galera, vou dar uma explicada aqui por cima O que que aconteceu Bom, eu e o Ebert Ficamos mais de 16 minutos Só fazendo craft Então vocês estão vendo aí Tudo acelerado Porque ficou um vídeo muito confuso Eu tava quebrando a cabeça E o Ebert também tava quebrando a cabeça Até que a gente recebeu outra ajuda Do nada o Kratos chegou e ajudou a gente Então ficou 3 pessoas Pra fazer a máquina de superheroes Gente, mano Eu acho que foi Eu acho que foi Cara, você me fez fazer os hashtag a toa Não, não Eu tô quase chorando É sério Olha o que que tá na minha mão Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o que tá na minha mão Nossa Finalmente Finalmente Nossa Vamos colocar aqui Vai, eu até abri esse espaço aqui Nossa Obrigado Kratos, pode fazer a honra Vamos fazer Vamos fazer Tá, pega o gerador Deixa eu pegar aqui o negócio Meu Deus Eu não quero nem pôr Porque eu nem sei pôr os trem direito Eu também não Por isso que eu deixei pro Kratos Mano, eu nunca fiz tudo craft na minha vida Eu tô Kratos Meu Deus, mano Eu não acredito que a gente vai conseguir E agora? Agora a gente vai precisar da energia Eu tenho diamante Eu tenho diamante Bota aí, bota aí, bota aí Ligou, 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 ligou Aham Meu Deus Aí vem a história triste Não precisava só da máquina A gente tinha que ter Tolkien Que consegue derrotando mobs Então eu e os meninos Saiu pra uma caçada muito feroz Porque eu precisava de 7 mil tokens Meu Deus É muito bicho, velho Meu Deus, eu tô quase indo de bala Socorro Nossa, velho Bicho dá dano, hein Vamos morrer Vamos morrer Corre, corre, corre Qualquer coisa, corre, mano Pô, bicho dá dano, hein Cala aí, qualquer coisa, mano Meu Deus Rapaziada, a tristeza não para Porque além de precisar de 7 mil de custo Você precisa de todos esses materiais Eu já fiz a maioria porque é bem fácil Esse minério aqui, né A gente já tinha E eu precisei fazer apenas esses radioativos e fabric Que são panos, então é bem fácil Só pra vocês verem São panos, então é bem facinho de se fazer Muito fácil mesmo Até porque esse bicho aqui é uma ovelha E ele dropa também lã Então eu fiquei derrotando esses bichos aqui E pegando lã Foi bem easy de fazer mesmo Os mais difíceis de fazer foi os lançadores de teia Só que é com minério E a gente tem muito minério Tipo, muito minério mesmo Estamos ricos Agora só falta esse item O logo do Homem-Aranha Vamos fazê-lo Eu acho que finalmente vou ter meu herói Ai, faltou 4 radioativos Nossa, cara, você me salvou, cara Valeu Ai, fez com a roupa, cara Vou fazer, vou fazer Porque eu tô pobre ainda Não, eu quero até ver Eu quero até ver Vem, 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 vem Vou fazer, vou fazer Ai, meu Deus, cara É o que você faz Agora é só clicar em craft? É Craft Ai, nossa Eu virei o Homem-Aranha, cara Olha o Homem-Aranha, cara Nossa Olha isso Toma Sumi, Cristão, sumi Você sumiu? Pô, mas aqui Você notou que a visibilidade dele É tipo Meio que visível É visível? Não tô vendo Negativo, cara Você não tá vendo? Ah, tô vendo ele aqui Que merda Nossa Ô, eu quero testar meus poderes, cara Eu não sei usar nenhum, velho Olha isso Tem esse Ah Ó, cara Ó, eu gostei desse pulão, velho A agonia que dá Não conseguir pular alto Cara, eu não sei usar meus poderes, velho Eu ainda tô aprendendo a usar meus poderes Deixa eu ver aqui o meu modo Berserker O que que eu ganho, velho? Ó, eu tenho um poder chamado Wakanda Forever Que da hora Que da hora Ah, então você aprende a habilidade, cara Uou, olha isso Olha Cara, olha aqui, ó Que da hora A gente vai ter shift que ela tem a soma Ah, e no shift até some Aham Então, tipo, eu grudo lá, tô indo Meu Deus Até some Eu sou um péssimo Homem-Aranha, cara Então, eu não sei nenhuma habilidade Mas eu me tornei o Homem-Aranha aqui no Minecraft, cara Hoje, aqui no Minecraft, eu fiz o Aranhaverse E também testei os poderes dos Aranha Então, bora lá Caraca, pelo que eu vi A vila evoluiu bastante, hein Uou, agora tá fechado Mas eu sei como entrar Eu tenho certeza que o Herbert fez isso Só clicar aqui e abriu Sabia Ah, algumas coisas mudou aqui Bom, aqui tem as salas de baús, tá E eu quero mostrar pra vocês O resultado De três horas minerando É simplesmente isso daqui Não é muita coisa, mas dá pro gasto Meu Deus Que que é isso? Sai daqui Nossa, já era Derrotei Caraca Aqui tá a nossa salinha Ah, e aqui tem um nether De onde tá vindo isso? O que é isso daqui? Bom, eu não sei pra que serve isso daqui ainda Mas eu não vou mexer Poxa, é uma sala secreta? Ah, ainda não Uh Acho que eu tô descobrindo coisas que eu não deveria Na real, isso daqui ainda não tá pronto Mas eu sei que é secreto Eu descobri algumas coisas Uma delas é que eu posso escolher a minha teia Tipo essa teia de raio É, ele não tomou raio Mas eu tenho que acertar em algum player Residência de Gabislow Ai, meu Deus Opa, e aí, Cris? Tranquilo? Cara, ah, seu Robin, mano Posso ser salvo? Então, é o que? Ah, tá funcionando Calma aí, usa esse negócio de novo Calma aí Calma Eu fico paralisado, velho Você fica? Então, é que eu posso mudar as minhas teias Acho que tem essa daqui, ó Se liga Ai, eu errei Ah, congelei Beleza Eu vou ter que chamar o senhor Stagg pra você, viu? Não, não, não Não chama, não chama Gabis, eu descobri uma coisa Oi A gente não consegue soltar todas as habilidades Porque precisamos fazer um celular Um celular? Sim, é um portable Vem aqui comigo Beleza Eu não sei se você conhece Mas essa daqui é minha humilde residência Sim, eu já vi Então você tá andando na minha casa, mano? Meu Deus Sim, eu até roubei algumas coisinhas Tá, a gente é amigo, então eu vou deixar A gente precisa fazer esse portable Ou seja, um celular E Gabis, eu acho que eu tenho tudo pra fazer esse portable Você acredita? Caraca, mano Eu não sabia desse portable Então, a gente precisa fazer esse portable Pra fazer o portable Eu vou precisar de muito titânio Ferro E black iron E redstone também Só que eu tenho algumas aqui E qualquer coisa, nosso amigo Herbert também empresta o que ele tiver Tá, a gente precisa de duas placas dessa O mais difícil de fazer essa placa é essa daqui Meu Deus, mas eu acho que eu tenho pra fazer Pronto, o primeiro aqui já tá pronto Eu vou ter que ver se tem mais recurso por aqui Senão eu não vou conseguir, não Ah, eu vou ter que esquentar pedra Bom, já tem bastante coisa aqui de diamante Vai ser bem rapidinho Pô, o que você foi fazer? É, então Eu fui buscar recurso pra fazer o meu também, né? Então, toma Ah, que isso Valeu Bom, pra mim falta só os vidros Pra mim só vai faltar o Polari... Não, não vai faltar só o Polarize É, eu preciso de... Meu Deus, o Gabs precisa de muita coisa, velho Eu preciso de muita coisa, moleque O que você precisa? Vamos ver se eu tenho Não, na real eu tenho tudo Só que é um pouco chato de se fazer Agora só falta as redstone que o Gabs vai trazer pra mim Opa, tô aqui Opa, valeu, Gabs Presta aí por favor Nossa, você tem muita redstone Calma, calma Aê, valeu Beleza, Gabs O bom que isso daqui já vem com quatro Cara, eu acho que eu já vou ter o meu celular aqui O meu Portable Tô quase fazendo o meu também, velho Pô, GG, então aqui Agora eu vou precisar só das moleque iron E Gabs logo eu fiz o meu celular, moleque Calma E como que funciona ele? Me explica, eu quero ver, mano Vamos ver agora como funciona Beleza, clicando aqui Uuuuh Alternative Ego Peter Parker Características Cara, me dá muita coisa aqui Rank Ah Tem como eu dar rank up Eu preciso de skill Cara, eu vou precisar de skill Como assim skill? Sabe como a gente consegue skill? Como? Fazendo dungeon Você tem moral de comigo? Ai, meu Deus Bom, eu tenho Eu só vou fazer meu celular aqui primeiro, né? Beleza Gabs, antes da gente fazer dungeon Eu vou fazer uma Portal Gun Pra gente ficar com uma aqui em casa E voltar o mais rápido possível Pode ser? É, igual a essa? Ô, você já tem? Já tenho, mano Ah, cara Então coloca um Portal aqui Pra gente voltar Beleza Vou colocar aqui, ó Não, na parede, vai Melhor Boa, agora vamos? Gabs, aquilo ali na frente é uma dungeon Você está pronto? Eu estou pronto Na verdade, estou sem espada Mas bora Nem que eu tenha espada Mas a gente é herói A gente bate na mão Só bora Cara, eu vou chegar soltando aquela teia zona lá E tentar ir por cima Ai, cheguei E eu estou chegando aqui Será que alguém já explorou aqui, velho? Bom, não sei, né, velho? Porque se não tiver nada pra gente derrotar É porque já exploraram E, bom Gabs, a notícia é trechê Eu acho que já explorou sim alguém É, realmente Eu acabei de achar um bloco quebrado aqui É, então não vai ter como A gente precisa ir pra outra dungeon, então Gabs, ali tem outra estrutura Dungeon Prisão Sei lá o que que é isso Então, né, velho? A gente vai ter que invadir lá agora Cara, você quer que eu vou na frente? Pode ir Se liga na super teia do Spider-Man Nossa, será que chega lá? Não sei Meu Deus Eu vou demorar pra chegar, velho Calma, calma, calma Estou chegando Aí, cheguei Nossa Estou aqui Gabs, entrei Cara, eu estou longe aqui ainda Eu estou atravessando o rio Nossa Tem muito prisioneiro aqui, cara Se eu derrotar esses prisioneiros Eles Oh, eu pego com eles Nossa, tem muito mob Nossa, tem muito prisioneiro aqui Tem muito mob Tem muito mob Eu vou ter que fugir um pouco Calma que tu chega, né? Eu sou um humano normal Não esquece disso Beleza, beleza Tem muito mob aqui Tipo, muito, muito, muito mob Eu vou entrar por cima Talvez por cima tenha alguma coisa Eu estou vendo alguma Cara, eu estou vendo Eu vi alguma coisa Como assim vi alguma coisa? Eu estou... Tem um flash aqui? Quem? Pablo? Oi? Mano, me ajuda Jack Eu também estou precisando de ajuda Mano Tem muito bicho Como se repara aqui, velho? Eu não sei Mas eu pegue de level, cara Nossa Eu pegue de level Olha isso Olha o tanto de bicho aqui Vamos ver Mano, eu estou aqui a meia hora E não acaba, tá? É sério? Vou deixar bem claro A gente vai ter que quebrar então os spawners Deve ter spawners por aqui Nossa E esqueletos, sim, mano Lá embaixo Lá embaixo? Beleza, eu vou pular lá Sim Cuidado que tem um boss Não, não, não Cuidado que lá tem um boss, cara Tem um boss? Sim, tem um boss de esqueletos Que é ele com armadura e muita coisa É isso que eu preciso, você acredita? Por quê? Eu preciso derrotar um boss Para o meu objetivo Um boss subjetivo? Ah... Tá Ok, quer que eu te ajude? Por favor, vamos só esperar o Gabs Nossa, o Flash está muito doido aqui pulando Meu... E você, Gabs? Nossa Mano, tá muito complicado aqui, entendeu? Eu sou um humano normal e vocês me deixaram lá Desculpa, Gabs Mas eu precisava disso Eu já tô... Eu tô passando de muito level aqui, cara Muito level Tenta matar o máximo, velho Beleza Oh, talvez eu tenha liberado um novo poder Deixa eu ver aqui Vamos ver É, eu ainda não liberei o meu novo poder Eu não sei liberar novos poderes Você sabe, Pablo? É... Você tem um celular? Tenho É por ali que você libera Você precisa... Ou passar o rank, cara É no rank up? É no rank up Vamos ver agora Eu ainda não liberei, eu acho Tá, tá difícil Não liberei ainda Eu preciso de 7 pontos agora Faltava 10, agora 7 Ah, eu preciso de 9 pontos Eu não sei quantos pontos eu tenho, cara Onde meus pontos? É no skill points Skill points Skill points? Deixa eu aprender Exato Tá, eu ainda não sei ver isso, cara Tem como você parar um pouco e me ajudar? Beleza, vamos derrotar... Vai, vamos derrotar todos Vai, vamos derrotar todos O mais rápido possível Eu acho que foram todos, não? Não tem mais alguns aqui, ó Eu ainda vou aprender Ah, eu tô aprendendo aqui, cara É bem complicado Bom, vamos derrotar mais heróis, então Heróis, não! A gente derrota os vilões! Desculpa! Socorro, que crazy Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Nossa Uou, Agabis Já era, moleque E aí, o que vocês acham de a gente derrotar o boss? É, pode ser Vamos lá A gente precisa derrotar o boss, então, antes de tudo? Bom, vocês já derrotaram o boss aqui ou ainda não? Eu nem sei Vocês nem sabiam que tinha boss Mano, é um esqueleto com armadura, é praticamente isso Eu já derrotei vários esqueletos com armadura Mas, então, vou especificar agora Ele tem uma armadura de diamante completa E tem um escudo do lado dele Eu já derrotei, então Já derrotou? Eu acho que sim Ele é bem grandão, é maior que esses É esse aqui? Não Cara, aqui não para de vir, bicho, não? Não, não vai parar nunca Até você sair daqui Nossa, tá Vamos subir e vamos derrotar todos os bandidos, então E vamos voltar pra casa Cara, meu cinto aranha tá pitando muito por aqui, mas Nossa, eu achei a prisão Eu achei a prisão Olha aqui onde eu tô Que isso, cara? Olha isso Caraca, mano, eu nunca tinha visto isso É a prisão, é a prisão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Derrota geral, derrota geral Nossa, é muito, é muito, é muito É muito Olha isso Caraca, socorro Tô aqui Beleza, tá Nós já tá quase derrotando todos O bom não ser rápido é que eles não me acertam É sério? Sim O bom é que eu tenho regeneração, então é bem de boa também Acabou? Tá, eu acho que acabou Todos foi... Nossa, eu confundi o Gabs, desculpa, Gabs Meu Deus, você tá precisando que eu sou um vilão, né? Não sei, vamos embora, vamos embora Beleza, bora Ô, olha uma coisa que eu aprendi Tá vendo aquele bicho lá em cima? O quê? Se liga Aquele com a tua olhos ali, tô Beleza, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Eu puxo ele e derroto Vambora, vambora Gabs, coloca a portal gun aí Beleza, bora E, e... Só entrar? Pula Ai Nossa Boa, Flash Seja bem-vindo à minha humilde residência Toma, galera Como vocês estão? Vocês estão bem? Cara, bem... Mais ou menos, né? Mas é isso Por que você tá parado? É... Eu quero mostrar pra você, tipo... O meu plano de hoje O seu plano de hoje? Vocês estão vendo essa máquina aqui de super-heróis, né? Sim Sim Todo mundo sabe que o meu herói favorito é o Homem-Aranha, correto? Certo E que tal hoje eu fazer o Aranha-Averso e testar com vocês? Ah, meu Deus Eu fui fazer essa dungeon porque eu precisava de muito skill points Porque eu vou fazer mais duas armaduras do Homem-Aranha pra fazer o Aranha-Averso E você acha que você consegue? Depois dessa dungeon, com certeza Deixa eu ligar aqui antes de tudo essa máquina E agora eu vou ver aqui pra fazer o Aranha-Averso Vem aqui em Spider-Man e tem aqui Out Esse Out significa alternativos Nem todos eu consigo fazer Porque eu ainda não tenho level Porém, eu consigo fazer o Homem-Aranha de 2099 E fazer o Venom Então vai ser bem GG pra eu ter os três O Homem-Aranha, o Venom e o Homem-Aranha de 2099 E aí, galera? Vocês estão prontos pra me ajudar nessa jornada? Meu Deus, o cara tá super rápido e pronto, então Ó, vamos fazer assim, então Eu faço o craft do Venom E você, Gabs, faz o do Homem-Aranha de 2099 E o Pablo faz o do... O meu normal Eu vou precisar do normal também Pode ser? Pode ser Então, beleza, valeu Beleza, finalmente eu vou fazer aqui o meu Opa, já tô aqui com o meu de novo Porque o Gabs precisou da minha armadura pra fazer Mostra aí, Gabs, low Não Ai, olha isso Aperta shift, por favor Toma Aperta shift Valeu Nossa, o cara é o Venom Eu sou o Venom Meu Deus, o cara não sabe nem controlar o Venom Ih, o Pablo já tá com a armadura dele Olha, mano Olá, seres humanos Sol do futuro Ó, vamos testar os poderes? Nossa senhora Let's... Mandei ele me soltar, por favor É, solta aí, Venom Vamos aqui pra fora, vai, vai Ó, primeiramente, vamos ver as teias Ó, essa daqui é a minha teia Que é no F Mostra a sua Essa é a sua F? Uhul Ah tá, meu F? Ah tá Uhul A posição é diferente Deixa eu testar, deixa eu testar Usa aqui o meu Ah, por favor, cara Pega aqui o meu Ai, cara Eu não gostei disso Não, para, vocês viram Ah, bem da hora, hein Ó, vamos ver aqui Ah, o seu F é diferente O seu F é um combate Olha aqui, ó Exato O meu F é outra coisa Ah, e ainda não tem aqui esse poder Hum, caraca Pô, mas é bem diferente o seu herói, tá? Muito diferente Posso ver o seu, Gabs? Eu não tô me sentindo muito bem Calma aí Nossa Calma aí Olha o meu F aqui, ó Oh Que da hora Calma, calma, calma Para, para, para Eu não sei controlar muito bem esses poderes, sabe? Deixa eu ver outro Bom É, posso ver agora Tem o C aqui, ó Uhul Que massa Tem mais um? Bom Eita Nossa, esse daí é louco, hein? Esse daí é muito louco Caralho, esse realmente é legal Esse, nossa, o Venom é muito da hora, cara Posso testar um pouco o Venom? Pode Ó, pega esse daqui Ô, galera Oi Olha aí aqui Olha você, seu candidato, mandeira, como eu fico Uou Que da hora, faz isso de novo Que da ideia, cara Você comprou o skill, cara Faz de novo Uou Caraca, muito massa Você é o Homem-Aranha, cara Deixa eu ver aqui o Venom Tá, para eu virar o Venom Eu acho que eu tenho que apertar qual botão? R Aí o meu R Ui, eu solto essa teia A teia do Venom, tipo, ela é pretona, cara Olha isso, que da hora Meu Deus, alguém não sabe essa teia aqui É Jab, slow, você não sabe essa teia Oi Mas como você ficou dessa cor? Bom, nem eu sei Então Tá, né? Depois eu quero aprender a usar todos os poderes, cara Vocês estão ficando de umas cores bem diferentes Eu acho que é porque... Calma aí, deixa eu ver Então eu vou te dar um chute Ah, quando eu viro o Venom, vocês mudam de cor Olha isso, toda vez que eu viro o Venom, vocês mudam de cor É porque você está Venom Oi Se liga, esse não sou eu Como assim? Você não está me vendo Ele está em outro corpo, Crazy Você não sabe do Poder do Arma-Aranha? Ah, eu estou vendo Tipo, ele está em outro corpo Esse aqui é o corpo dele, mas ele não está aqui Ele é um fantasma Cadê você? Eu estou invencível Caraca, que doideira Eu tenho que upar aqui os meus poderes para testar melhor as skills Acho que eu vou upar um pouquinho de cada Porque eu peguei muito ponto derrotando aqueles bandidos Esse aqui, ó, a armadura de Venom Caraca, que da hora, velho Aí tem esse E eu não sei para que serve Uh, esse aqui é um rugido do Venom Ó, olha isso Olha isso Nossa, nem eu sabia que o Venom ia fazer isso Eu até caí do servidor Tem esse daqui que eu não sei Ah, esse aqui é o que o Davos mostrou Ó, deixa eu liberar as skills agora de vocês Cadê? Deixa eu ver Deixa eu liberar esse daqui do Homem-Aranha Esse daqui Uh, como você fez isso? É, até que eu ia ver Ah, que da hora Deixa eu ver Ó, vou comprar todas as skills aqui Beleza, vamos ver então Esse daqui é o C Ah, o C eu não sei o que faz aqui Mas beleza A V Ah, que da hora Aí tem esse daqui Uh, bastante Esse Ah, esse é a garra O H Eu não sei o que que tá fazendo aqui Não, mano Só tô vendo aqui De uma visão melhor E o Y Ah O Y é aquele que o Gabs falou Que você sai do corpo Que da hora Ó, agora deixa eu testar o Homem-Aranha normal Clássico Foda Oi, galera Meu Deus, Pablo O que que você tá fazendo? Eu tô meio preso, cara Me ajuda Ah, aperta shift, Pablo Aê Deixa eu testar esse daí Tá, eu tenho poucas skills Mas espero que dê pra dar o máximo boa Pô, eu não tinha esse daqui antes Agora eu tenho Ah, esse daqui eu já tinha Uh, esse daqui é um chute Calma aí, Flash Para aí, Flash Tá, esse daqui Ah, ele gira E esse? Ah, ele solta várias cores E o B Nossa, meu Deus Vamos ver o B Ah, eu não tenho teia Cara, eu não sei usar ainda os poderes Oh, o B, isso daqui É o olho Olha aqui Tá assim E agora mudou Caraca, mano Eu tô começando a fazer o Aranha Verso Aqui no Minecraft Desses três Qual foi que vocês mais gostaram? O Venom Sem dúvida O Venom O Venom? Não tem como Porque o meu favorito É o Homem-Aranha normal Eu descobri uma forma De ter uma farm automática De heróis Aqui no Minecraft E hoje eu vou fazer Essa máquina Que faz super heroes Os automáticos E vou ter muitos super heróis Antes de tudo eu vou fazer uma portal gun Eu já tenho as obsidias e o ferro E o diamante também Porém eu não tenho isso daqui Até porque é muito difícil de pegar, né? Mas talvez os meus amigos tenham Kratos, não Ah, e nada também Vamos, Herbert Hum, nada E aqui Uou, ele tem GG, moleque Agora eu vou precisar de alguns diamantes Só que antes de tudo Eu vou ter que esquentar as minhas enderpeel Nossa senhora Deu tudo isso Pô, estourei, moleque Agora eu faço uma dessa E agora eu vou fazer a minha portal gun Boa, moleque Agora eu tenho uma portal gun Eu fico meio bugado Mas tá funcionando Eu vou colocar aqui E outra aqui fora, por exemplo Não Ah, entendi E a outra aqui Vamos ver Uou Tá funcionando Caraca, que da hora E eu tive sorte porque a minha é amarela Então eu consigo fazer a vermelha Eu preciso apenas daquela flor ali Boa Agora eu faço a portal gun vermelha Cara, essa é muito mais bonita Olha isso Mas essa não é a máquina que eu quero Pra ter o Farms de Heróis automático Eu preciso dessa carry Por sorte ela é bem fácil de se fazer Pra fazer a carry eu preciso só das engrenagens E as engrenagens é muito easy de se fazer Eu tenho pra fazer todas elas Aê, galera Finalmente fiz a carry Porém eu preciso fazer mais algumas coisas Sendo ele Esse daqui que é o engine Que é bem easy de se fazer Eu vou precisar de muita areia Tipo, muita areia mesmo Aí, já fiz três engine Que é o que eu preciso Eu vou precisar de três placas Eu acho que isso daqui é alavanca Sei lá o nome E disso daqui Oito de ouro E oito de pedra E por último eu preciso de quatro desse Pronto, tudo pronto Praticamente tá pronto Minha Farms automática Pra funcionar Eu só vou precisar quebrar um pouco dessa montanha Beleza Eu acho que eu já planei o bom espaço Agora eu tenho que colocar isso daqui na mesma linha Agora que eu coloquei as quatro na mesma linha Eu tenho que ligar Aê, moleque Antes de tudo eu só vou precisar fazer um baú Pronto, fiz um baú de ouro Agora eu coloco a carry aqui Coloco esse daqui aqui O outro aqui E um tem que ser embaixo Assim Agora com isso daqui de ouro Eu tenho que fazer um, dois E um de pedra Eu faço um, dois E um de pedra E desço E aqui eu coloco o meu baú Aí já faz uma ligação direta Eu tenho que colocar cada alavanca em um desses Vou precisar de muito carvão Coloco o carvão nessas coisas E agora aperto os botões Agora se liga no que essa máquina aqui faz Ó, ela tá sendo criada Agora que ela já foi criada Essa máquina aqui Ela vai começar a minerar pra mim Ó lá, pode ver que ela tá quebrando os minérios E os minérios são jogados aqui pro meu baú E se eu abrir o baú já vai ter várias coisas Ou seja, ela vai minerar até a bedrock E vai pegar todos os minérios Que eu preciso pra fazer os heróis Então isso daqui é uma farm de heróis Porém demora muito Então o que eu vou fazer? Como eu vou precisar de muito token Eu vou ver quem tá online no servidor Que no caso é o Vault E vou chamar ele pra fazer uma dungeon Enquanto a gente vai fazendo dungeon A minha carry vai minerando pra mim Genial, pode falar Vault Craft Finalmente encontramos uma mansão Acho que é uma prisão E olha o tanto de prisioneiro Você está pronto? Cara, mano Eu sou o Capitão América E já nasci pronto Então bora lá Se liga no Miranha Caraca Você tá com o T? Beleza, Vault Da última vez que eu vim aqui Deu muito bom mesmo Agora eu tô com você Antes era três pessoas Você está pronto? Tô pronto, cara Só que aí, mano Aí tem muito carinha Então cuidado Tá, não tem problema A gente consegue derrotar todos Ô, Vault Vamos subir um andar Aqui tá bem fraquinho, cara Eu acho que lá pra cima Deve estar mais difícil Vamos? É, acho que lá deve ter mais bandido até Beleza Graze, mano Aqui tá lotado Aonde? Aonde? Porque eu tô derrotando Aqui do chão O topo? Ah, tô chegando Meu Deus Tem muito bicho aqui Beleza que eu tô chegando, moleque Mano, tá até me lagando, velho Tem muito bicho Tá, tô aqui Tô vendo você Meu Deus Tá, tô lutando contra alguns também Mano, bom que a gente vai pegar Muito token aqui Muito Cara, tem muito Nossa senhora, Vault Olha isso Mano, aqui tá lotado Aqui é o principal Tá, beleza Tem como lutar Tem como lutar de boa Beleza Fiquei um pouquinho Que minha vida tá regenerando Tá, só O bom que o Homem-Aranha tem regen Então eu não tomo quase nada de dano Então Eu também tenho só que tem, mano Tem muito agora Nossa Aí Nossa O esqueleto arrancou quase toda a minha vida Mano, cuidado Beleza, consegui aqui Já tô regenerando tudo Mano, pior que tem dois esqueletos, cara Tá, já tô bem Já tô bem de boa Cara, vamos farmar o máximo que der aqui Depois a gente sai fora Mano, dá pra pegar muito toque aqui Pô, dá pra pegar pra caramba, cara Nossa, Vault Eu tô farmando muito, cara Mano, também pra mim Ah, surgiu um bicho Eu tomei um susto Será que o bicho é esse? Não sei Caraca Tá, vou ter que usar os poderes Mano, aqui tem muito esqueleto Tá, tô usando os poderes Nossa, é muito bom usar os poderes do Homem-Aranha Tá, eu acho que já tá acabando Tá bem pouco agora de vilão Toma, olha o tanto de teia Vai, teia Nossa senhora, arrebentei Vault, eu acho que a gente já limpou grande parte O que você acha da gente já ir embora já? Acho que estamos com muito tokens já Cara, pô Vamos embora Aqui em cima também tá limpo Poucos mobs Então eu vou derrotar esses daqui E a gente já sai fora, beleza? Beleza, já tô aqui embaixo Pera, tu tem o portal gun? Eu tenho, acabei de fazer Que isso? Pera aí, vem cá, pinão Ela é como? Gostou? Caraca, mano, que louco Ó, agora é só a gente entrar lá Vem aqui É só entrar e já vai pra casa? É Uou Estou em casa Caraca, que crazy Que máquina é essa aqui, mano? Cara, é minha farms automática Ela tá aí minerando pra mim Pera, sei lá Só minera pra você e planta assim cozinada? É, ó Aí fica tudo vindo pro baú Abre aí pra você ver Mano, o baú tá lotado Então Ela demora um pouco pra minerar Mas se eu deixar o dia todo ela aqui Ela vai minerar bem Ô, Valt Eu vou fazer uma farm de heróis infinito E pra isso eu vou ter que esperar Essa coisinha aqui minerar Pera aí, crazy Como assim heróis infinito? Essa máquina Ela vai pegar todos os minérios dos heróis Porque ela minera até a bedrock Ou seja Ela vai pegar todos os minérios E eu só vou precisar usar os tokens Pra craftar os heróis Então você vai ter todos os heróis Cara, entendi, mano Eu vou tentar Ah, Valt, você quer esperar ela minerar Pra gente fazer um herói pra nós? Mas, crazy, é o seguinte, cara Eu tenho ali umas coisas pra fazer E também eu quero muito Tupar o meu Capitão América Sabe, pra ser digno do Mjolnir Ah, entendi Exato Então, infelizmente Eu vou ter que zarpar Beleza, então Eu te encontro por aí E, galera Também tem essa câmera de fotografia Como ela funciona? Eu coloco ela Passo minhas acobracias de Homem-Aranha E ela tira as fotos Então, bora lá Que hoje eu vou tirar algumas fotos Tá, que eu acho que é um bom lugar Pra colocar a câmera Agora é só ir tirar as fotografias Agora que eu já tirei as fotos Eu só vou esperar a minha Carrie minerar Beleza, a minha máquina já minerou muito Olha o tamanho desse buraco E esse daqui foi o resultado Tipo, muitos minérios E um baú de diamante só de pedra Eu vou conseguir fazer alguns heróis Eu acho que três Que eu já deixei meio que preparado Pra isso eu chamei meu amigo aqui Fala aí, Drancão E aí? E aí, Dranc De boa? Como você tá? Tô bem E você? Mano, tranquilaço A minha pergunta é Você tá sem nenhum herói? Infelizmente, né, mano? Oxe, o que aconteceu com o seu herói? Fala aí Eu perdi Fui dormir Deixei o herói ligado aqui No mapa E tomei Tipo, você foi dormir e deixou o PC ligado? Uhum E me mataram Meu Deus Beleza, Dranc Vem aqui comigo então Que você vai ter uma notícia boa Ó, seja bem-vindo à minha casa Aproveitar que você tá sem nada Aê Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, 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 não Ah, mano Por que você quebra... Não, pá Eu não vou mais tirar o herói Mano, eu tô te ajudando, velho Eu tô vendo que tem muito baú espalhado aqui Eu tô querendo te ajudar Quebrando alguns Não, não, deixa aí Eu preciso desses baús, cara Tipo, sem esses baús Eu não consigo fazer o seu herói, entendeu? Porque, tipo, essa casa não é só minha Tipo, outras pessoas mandam aqui comigo Então, por favor, se comporte, cara Aê, Dranc Chegando aqui Eu vou colocar energia aqui na máquina E falta... Ah, na real Falta algumas coisas pra eu fazer Deixa eu ver Tá, esse vai ser o primeiro Eu preciso só de uma green fabric Porque eu já tenho tudo o resto Talvez eu possa ter tudo isso no meu baú Tá Aqui não Aqui, é só dois negócios Eu tenho a blue, a yellow e a orange Ou seja, eu não tenho a green Mas talvez meu amigo Herbert tenha Porque ele tem tudo, velho Ele tem tudo Drancão, hoje você vai ter herói Porque o Herbert fez a boa Ufa Eu vou, hein Obrigado pelo Wolverine É o Wolverine? Não Nossa, eu peguei errado Não, 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 não rouba, não Cara, para de roubar as coisas, velho É do Herbert Ó, o lado azul é dele O lado vermelho é meu Era do Herbert Não, não, deixa aí Senão eu não vou tirar seu herói Mano Não, não Você tem que ter o seu herói É sério Você tem que ser o seu próprio herói, cara Pronto Tá aí, tá aí Não, coloca lá, vai Ó, eu vou fazer o seu herói E tem que tá lá, já Eu tive que tirar a minha armadura do Homem-Aranha Agora eu vou falar o seguinte Você tem uma chance de acertar Qual herói eu vou te dar Pantera, né, negra? Beleza Vamos ver se vai ser o Pantera mesmo Aqui e... Bom, coloca o seu herói, cara Ah, não, mano Mentira Você não gosta dele, não Por quê? Ficava com o Wolverine, né, mano Olha aqui, mano Nossa, eu não tenho nenhum ataque ainda, velho Eu vou ter que liberar todos os ataques dele já, já Cara, nem eu sei... Ah, tá, eu tenho celular Calma aí, de liberar todos os ataques dele Vamos testar antes de tudo Beleza, ó Tô dando aqui todos os rank up E já era, tá no level máximo Nossa, ele é lento Vem aqui fora, vem aqui fora Rank, eu vou mostrar os poderes do seu novo herói, beleza? Ó, vamos lá Esse daqui é o R Nossa, ele solta uma flecha O F Bom, eu tenho que craftar o arco dele É, é triste Trancão, eu vou te dar uma missão Eu vou te dar esse herói aqui E você vai ter que craftar o arco e flecha dele Pode ser? Pode ser Ó, então é um desafio Se você conseguir craftar o arco e flecha desse herói Eu vou te dar um herói muito poderoso Ô, Crazy Passou a missão mais fácil, né? Pode deixar com o pai Demorou, então, ó Esse daqui agora é seu, ó Já que você é o pai Tá aí com o pai aí Ó, agora eu vou fazer mais heróis Se liga Beleza, rapaziada O herói que eu vou fazer agora é muito difícil Porque eu tive que fazer esse Winni Tech Esse Winni Tech se faz desse jeito Mas a minha sorte é que eu tinha tudo Então não é tão difícil assim pra mim O problema é Eu tô sem esse Black Fabric Tipo, eu não tenho ele aqui nas minhas mãos Mas deve ter alguns por aqui pelo baú Ah, então vai ser só vasculhar todos os baús Não Não Não, não Pera, 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 pera Ufa Caraca, eu quase deixei passar Que GG, cara Uuuuh Agora tem o herói favorito da DC Aí, Dracão Se liga no que eu fiz Você sabe quem é esse daqui? Mano, esse aí não é o Robin Cara, é e não é Ele é o Asa Noturna Tipo, ele é o Robin quando cresce O Dick Grayson O primeiro Robin E o melhor e o mais forte, na minha opinião Ah, entendi Caraca, é muito foda Não, ele é da hora, ele é da hora Vamos testar os poderes dele Eu vou liberar tudo Beleza, deixei ele aqui no máximo Esse daqui é o R Eu acho que eu jogo alguma coisinha Uuuuh Volta pra mim Olha aqui, Drank É o Boomerang Aham Olha aí Caraca Ó, esse daqui é o F Uuuuh Eu posso guardar algumas coisas Eu tenho um cinto de utilidades Esse daqui é o C Ah, o C eu vou bater com as duas mãos, é C é pra bater com as duas mãos Que é o combate Tem esse daqui que é o V Uuuuh Ele dá uma cabalhota Cara, que massa Que massa Olha isso daqui, Drank Ó, eu posso, tipo Mudar as minhas coisas Que nem aqui É outro Viu isso? Ah Ó, eu acho que aqui Eu vou deixar você se encher Uuuuh Eu tenho uma Caraca, que insano Eu posso enxergar no escuro Cara Mano Top Ó, esse daqui é muito da hora Beleza Esse daqui é o Escrima Ó Mano Olha os bastões dele Olha o bastão dele, Drank Eu tenho o bastão dele Que foi, cara? Por que você tá rindo? Mano, esse bastão faz o que, velho? Ele bate, dá dano, ó Só isso? Aham Ah, você tinha que ter um negócio Tipo do Batman Tipo, jogar um negócio e voar Cara, eu não sei se eu tenho Mas talvez eu possa ter Vamos ver Esse H é o modo detetive Ou Eu tenho uma visão muito insana Cara, gostei do Robin Meu Deus, só Robin não, né? Asa noturna Mais respeito com ele, por favor Só não sei se eu já tiver isso daqui Tá, e eu tenho isso daqui Que é elétrica e alguma coisa Ah, eu ainda não tenho Poxa, que triste Agora, Drankão Eu vou fazer o último E o melhor herói de todos Você está pronto? Qual que é? Se liga Para fazer esse herói Eu vou precisar disso daqui Que é a Light Stone Eu vou precisar juntar Três assim Uh, deu certinho E o resto eu já tenho aqui no baú Infelizmente eu não tenho as coisas Para fazer Falta algumas coisas Primeiro eu vou fazer o Shazam louco Que eu preciso disso Agora eu já tenho Falta seis Light Stone E uma Red Gym Ninguém aqui da casa tem Mas eu tenho vizinhos, né galera? E aí Gabs Lobo Vou pegar umas coisinhas emprestadas Tá, ele tem bastante baú Tem que ver se eu acho que eu quero Boots, tem Caraca, que GG, mano Eu achei que não tinha Eu vou ter que deixar umas coisinhas aqui E levar isso daqui emprestado Depois eu devolvo, Gabs Se eu lembrar, é claro Tá, agora eu acho que eu vou ter tudo Vamos ver Mentira que faltou um Apaziada, faltou sete desse Eu vou ter que torcer Para minha Carry minerar Oh, mas já tem alguns aqui também Eu posso pegar Caramba, não é Apaziada, aqui embaixo tem algumas Eu vou ter que arriscar E pegar elas Oh, eu acho que aqui atrás também é Eu acho que eu nem tinha visto Oh, pior que é mesmo Que sorte Tá, agora o esquema vai ser cair ali Beleza, vamos ver se isso daqui Vai ser o suficiente Oh, faltou uma Vou ter que descer mais Aê, boa, moleque Agora definitivamente eu tenho tudo Já era, moleque Agora eu sou o Shazam Cara, esse herói Nossa Meu Deus Meu Deus, olha a velocidade dele Ele voou lá Nossa Olha isso, Drank Mano Você tá vendo? Que louco Olha isso Olha a velocidade Cara Ele é meu herói mais forte Eu vou ter que upar Nossa, eu não consigo nem controlar Eu vou ter que upar ali no máximo ainda Tá, o nosso rank dele é muito alto Mas eu upei no máximo Brancão Se liga nos poderes do Shazam Esse daqui é o choque Toma É forte? Apelão, apelão Apelão Esse daqui é o Oh É outro choque Esse daqui Nossa, esse daqui carrega Cuidado Nossa Oh, o Shazam é muito forte, galera O Shazam é surreal de forte Meu Deus Olha esse daqui Esse daqui eu não sei como é X é o Shazam Ah Ah, que da hora É o grito que ele solta Que massa Esse daqui é qual? Tá, eu não sei o que é isso Oxi Você deixou lento Você tá lento? Tô Ah, é que eu solto tão rápido Que você fica lento Deixa eu voltar ao normal Calma Vamos ver se eu voltou ao normal Não, não consigo fazer nada Aí, não Calma Voltou Voltou, voltou? Cara, aquele é muito rápido Esse daqui é o poder mais forte dele E o último Chamado Electro Ball Vamos ver Calma Não, deve ser muito É, é forte Cara O Shazam se tornou meu herói Mais poderoso de todos Porém, eu tenho um problema O problema é isso daqui Bom, eu acho que temos um probleminha aqui E aí, Pablo Você sabe o que é isso daqui? Mano, não faço a mínima ideia, cara Bom, isso daqui é uma área corrompida Por isso que minha casa vive tendo ataques Ou seja Toda vez que tem um ataque É por conta dessa área corrompida Nossa, e agora? Então Infelizmente Eu vou ter que mudar de casa E por isso que eu chamei você Porque dizem que você é um belo builder Ah, tá Não, não, não Não vai embora não Volta aqui, volta aqui, volta aqui Bom, Pablo A gente já está preparado Porque abre esse baú aqui Mano É Então, hoje eu te chamei, Pablo Para a gente fazer uma base secreta Uma base secreta? Como assim, véi? Tipo, uma base muito, muito secreta mesmo Então, me acompanhe Bom, eu já peguei essas três backpacks aqui Para encher de pedra Porque eu vou precisar de muita pedra mesmo Então, Pablo Vamos dividir todas essas pedras, beleza? Beleza Mas eu estou pegando a maioria, véi Bom, eu consegui encher Ao total de duas bolsas Sim, eu tenho duas bolsas cheias de pedra E você, Pablo? Eu consegui Cadê tu? Vem aqui, ó Eu consegui duas também, cara Então a gente tem muita pedra Tipo, muita pedra mesmo Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente Para a gente conseguir fazer a nossa base secreta Beleza Mas antes da gente se mudar, Pablo No caso, eu me mudar A gente precisa tirar uma foto aqui Uma última vez nesse lugar Vem Beleza Foto tirada Agora vamos embora Ô Crazy E aonde você precisa fazer essa base secreta, cara? Bom, vem comigo Que agora eu vou te mostrar Beleza, Pablão Esse daqui vai ser o lugar Que eu vou fazer a minha nova base secreta E eu tenho o objetivo De transformar essa base Em mais pra frente uma cidade Ou seja Vai existir a cidade dos super-heróis O que você acha da ideia? Mano, a gente é sensacional E o lugar é bem Mas bem expandido, véi Então Porque tem que ter uma cidade incrível aqui Agora, Pablo Eu vou te falar Como a gente vai fazer essa base Pablo, vamos dividir então Todas as pedras Nessas fornalhas Porque o bloco que eu vou fazer É um bloco diferente Então coloca todas as pedras aí Aí eu vou pegar Todas essas pedras aqui Que estão esquentando Caraca, hein, Pablo Já até colocou as suas fornalhas aqui Ah, mano Pra você ser mais rápido, né, cara? Então, pai, tá útil, hein? O bloco que eu quero fazer a minha base É esse daqui Chamado Stone Bricks Pra quem não sabe Se chama tijolo de pedra em inglês Na real, no português, né? Que eu sou meio burrinho Então, Pablão Agora é a hora De a gente colocar a mão na massa E trabalhar E essa daqui É a Torre da Liga da Justiça É, Pablão A gente finalmente conseguiu construir A Torre da Liga da Justiça É, só levou 8 horas pra construir É, rapaziada Isso daqui foi 8 horas pra construir Mas eu gostei muito do resultado Ah, mano Eu gostaria mais ainda Se a gente fosse lá apresentar ela, cara Ah, beleza, então Bom, o dólar é que todo mundo vai rodear Rodear, vai falar Ah, cadê a entrada? Não tem entrada Mas tem uma entrada sim Que todo mundo sabe onde tá Porque tá marcado Mas vai, Pabllo Abre aí Ah, meu Deus, mano Tá, aqui já tem uma escada Mas como eu vou Eu não preciso subir as escadas E subindo aqui as escadas Tem o elevador Onde é só eu pular E pum Estou no andar de cima, Pabllo Oh, inclusive Eu vou mostrar meu quarto pra você Quarto? Como assim, cara? Você acha que esse daqui vai ser quarto? Sim Cara, esse daqui na real não vai ser quarto Vai ser aonde vai ter todas as armaduras Deixa eu te explicar Se você ver Tem 4 lados 1, 2, 3, 4 Onde vai ser Heróis da Marvel Heróis da DC Vilões da Marvel E vilões da DC Conseguiu entender? Ah, vilões da DC Heróis da Marvel É, isso aí Heróis da Marvel Vilões da DC Sim, cara, eu entendi Tá Beleza, então Você quer ter o seu quarto aqui na base? Sim, 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 sim Então, pum Tá, o seu quarto você pode fazer por aqui mesmo Valeu Esse daí é o seu quarto, Pabllo É, cara É, olha um sofá aconchegante Sem tempo, você vê Vamos ver se esse sofá é bom mesmo aqui Meu Deus, cara Bom E aí, Marciano De boa? De boa, mano Cara O que você achou aqui da nossa torre da Liga da Justiça? Ah, bom Eu acho que você conseguiu honrar o nome da Liga da Justiça Ficou bem legal Caraca Eu e o Pabllo ficam muito felizes ouvindo isso Tipo, do Capitão Marte Um dos caras mais fortes da Liga da Justiça Vou arregaçar a cara dele Não, não fala isso aí não, Pabllo Bom, enfim É, eu gostei bastante Eu vim aqui dar uma olhada Porque eu achei bem interessante Mas, enfim Agora eu tenho que ir embora, tá? Eu tenho uma missão pra completar Oxe, como assim? Uma missão? Bom, eu tenho coisas a fazer, né? Eu sou um herói, não é à toa Enfim Tô indo lá, tá bom? Muito obrigado Meu Deus Ele sumiu Que cara estranha Mas eu vou voltar a dormir Nossa Ai, meu Deus Que cara preguiçoso Beleza, Pabllo Eu tive uma ideia muito épica Já que a gente somos da Liga da Justiça Não Primeiramente Se você é da Liga da Justiça Eu acho que você deveria usar alguma roupa de alguém da Liga, né? O que você acha sobre isso? Não Você não tem, não? Tenho, tenho Mas não vou usar, não, cara É uma surpresa Ai, é porque eu ia dar uma ideia Da gente lutar contra o Darkseid O que você falou? Darkseid? Meu Deus Que isso, cara? Nossa, você tem um Superman? Eu sou a força Nossa Pra quem não sabe O Darkseid é o maior vilão da Liga da Justiça E um dos inimigos mais fortes de todos E tem uma forma de invocar ele aqui nesse mod Você está pronto, Pabllo? Estou, Capitão Então vamos lá Meu nome direito Ah, por que você ia falar o nome direito? Ai, meu Deus, cara Ô, Pabllo Pra gente invocar o Darkseid A gente precisa de coisas do Nether Só que eu não tenho Então acho que a gente vai ter que fazer um portal do Nether E quatro Kriptonitas Só que as Kriptonitas eu tenho Só que eu não tenho nada do Nether Então espera aí que eu já volto Demorou? Vai lá então, super-homem Ó o cara vindo Meu Deus Conseguiu pegar? Cheguei Ai, ai, era isso que você queria? Sim Agora vem aqui, me segue Vamos invocar o Darkseid um pouco longe, né? Até porque ele é muito poderoso Eu não quero que ele destrua a nossa torre, não Ó, vem aqui e pronto Ó, agora... Desculpa aí Obrigado, mano Desculpa Ô, Pabllo, você vai ter que... Ah, você já sabe fazer? Então faz aí, mano Eu já sei, eu já sei Eu já notei muito nisso aqui no espaço Caraca, que eu sou muito rápido, cara Vai, coloca aí Aí, ó, te liga Ó, eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Beleza Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma Kriptonita aqui Uma aqui, uma aqui e uma aqui Nas pontas do negócio Ah, entendi Nas pontas? Calma aí que a minha Kriptonita tá aqui Peguei minha Kriptonita E agora vai ser só colocar nas pontas Cuidado que você é o Superman Cuidado, avisei, avisei Tá, agora tem que dar o trovão Vejam o nascimento de Darkseid, rapaziada Nossa, ele nasceu Meu Deus Corre, corre, corre Tô batendo, tô batendo Beleza Nossa, ele é muito forte Você acha, mano? É, um pouquinho Beleza Tá Ó, tô dando muito raio nele Beleza Uou Você tem um poder épico Beleza Ai, ele caiu lá Meu Deus Véi, o zika que eu tô levando É pra Kriptonita ali, mano Tá Vamos sair, vamos sair dela Ai, beleza Vem, vem, vem Pedral a luz da Kriptonita Vem, pedral a luz da Kriptonita Eu acho que ele segue a gente Nossa, mas se bem que aqui Ele tá num lugar muito favorável da gente Só arrebentar assim, ó Se liga Não, calma aí Não, tem que ter graça Que se... Zé Vem Vai, vai pra cima dele Vem, vem Beleza Ai, ô, mas quando ele acerta, cara Não, quando ele acerta É, é um dano altíssimo Toma Nossa, mano Pô, é o Darkseid, né, cara Tá Ai, ai, ai Nossa, ele arrancou quase minha vida toda Cuidado, cuidado Beleza Calma, eu quero usar o meu poder mais forte de todos Tô usando Vou usar Por favor Toma Nossa, eu arranquei metade da vida Vem, 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 vem Caraca É o Shazan e o Superman Meu Deus Eu usei o Shazan e o Superman Arrebentando o Darkseid na porrada Toma Mano, ele dá muito dano, cara Ele dá muito dano em mim New York sim, mano Aí, agora eu tô usando todo o meu poder total Vai Modo elétrico Toma Nossa, ele tá pegando fogo Beleza Ó, ó, que legal Shazan Nossa, eu acertei o Shazan dele Você pensou ele virou Shazan, mano? Não, você tá maluco Ele é bradão negro, mano Ai Beleza Nossa Ô, o Superman é muito forte, cara Desculpa aí, então, Superman Você quer ver alguma coisa legal? Shazan Não Ai Eu virei criança Ai, não virei não Nossa, olha isso Com o Baku Nossa, é muito bom Vai Nossa Ô, você não tem outros poderes do Superman, não, cara? Tenho, mas eu não posso estar aqui, senão o mapa cai em todos Meu Deus Meu Deus Beleza Calma Ó, tô dando choque aqui no otário de cima Ai Agora, eu vou testar o meu poder máximo Nossa Ô Nossa Você quase levou de... Valeu por me congelar Meu Deus Entendi porque você não tava usando o poder Olha o que você fez com o mapa Toma Gostou? Ah, massa, hein Usou outro aí O Zika Você deixou todo mundo lento, mano Você acredita? Ai, eu caí aqui dentro da dele É sério? É, você tinha deixado todo mundo lento Nossa, eu tirei todo mundo de ficar lento Nossa Eu tô muito lento Não é que otário, mano Cadê? Nossa, olha o super soco, você viu? Sim, mano É muito forte, velho Nossa, tem até um pouco Olha isso Você viu que legal? Aham O super soco que eu falei Toma Já era Já era Já era Já era Vamos comemorar, vem aqui Cadê? Cadê tu? Vem aqui Calma aí, deixa eu só ver se eu consigo usar Ah, eu já vou poder especial em você Mas não tem como Ah, ainda bem, né? Mas sabe o que isso daqui não acendeu, Pablo? Hum, fala Uma foto muito épica Vem aqui tirar essa foto Aí, Pablo A Liga da Justiça está feita E nós dois somos os primeiros membros Então, é A jornada só continua a partir de agora Beleza, então VaultCraft Hoje a gente tem uma missão praticamente impossível Cara, que missão é essa? Então Hoje eu vou tentar ficar imortal aqui no Minecraft Pera, imortal? Isso é possível? Não sei Vamos tentar agora Mas antes de tudo Vem aqui, ó Essa daqui é a base da Liga da Justiça, Vault Caraca Mano, eu tô com muita fome, Crazy Pô, tô, 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 tô Eu tenho comida Não derrota meus animais, não Mano, eu quero carne fresca, Crazy Fresca? Mais fresca que isso eu não tenho Tô aí Ah, obrigado Vem aqui, Vault Me segue Caraca, pera Eu posso ser creta? É, uma passagem secreta Vamos Vem cá Tá subindo aqui as escadas Mano, você demorou quanto tempo pra fazer isso aqui, mano? 8 horas Ó, agora pra subir Você vem aqui, ó E pula Pula Aham, você viu? É um elevador Pula mais um Caraca, mano Pula mais um Aê Foi Boa, Vault As nossas coisas vão começar a partir de agora Porque aqui eu separei uma coisa pra fazer Eu acho que um herói Que na minha opinião ele deveria ser imortal, tá ligado? Vamos ver se você tem ideia É, deixa eu ver Um herói imortal Uhum Eu chutaria ou Deadpool ou Wolverine, eu acho Então demorou Vamos ver se você acertou Antes de tudo eu vou pegar esse meu diamante aqui E vou ligar a minha máquina Beleza Agora eu vou ver se eu consigo fazer o primeiro Vault Craft Tá Calma, eu tenho que dar assim pra funcionar Vamos, Vault Uhum Ha ha Wolverine, cara Serviu? Agora vai, usa todo o seu poder pra me bater Vamos ver se eu mudo alguma coisa Certeza? Aham Esse toque, ó Tá Pode bater Bate? Bom, não sei Esse é todo o seu poder? Peraí, cresce um pouquinho Caraca, minha armadura quebrou aqui um pouquinho Ah, não dá pra ficar gigante O cara tu caia lá embaixo só pra testar a força Vamos lá, vamos lá Vai, tô aqui embaixo Vamos, Vault Ó, se liga Nossa senhora, que da hora Agora vem Mesmo assim Vault, eu acho que eu tô invencível Você já é invencível assim? Aham Calma aí Antes eu vou dar ranking tudo Para de me bater agora, Zeruela Parei Beleza, deixei tudo no máximo Vamos ver os poderes do Wolverine Esse aqui Oh Que isso? É as garras Se liga, vem cidadano Caraca Mano, vai, bate de novo Ó Tira uns dois corações mais ou menos Sério? Ó, eu tenho esse Uh E cidadano Nossa, olha isso Caraca Tá, eu tenho o C que é o combate Que eu começo a bater com as duas mãos, ó Tá vendo? Ah, bate assim Mirei em mim Tenho esse V Ó, ó o pulo Mano Tenho o G Ah, o G faz isso O X faz isso Vamos ver H Ah, H eu senti o seu cheiro Que da hora, Vault E o Y é o modo Berserk do Wolverine Nossa Mano, dá dano Peraí Calma aí Eu saí, eu saí Eu saí Pra eu não te derrotar Caraca Cara, você quase errou pela minha armadura, mano Sério mesmo? Aham Ah, então tá esse item aqui, ó Ah, obrigado Com você esse item Ah, agora sim Cara, você acabou de me cheirar ou foi impressão minha? Não, eu cheirei mesmo Eu tenho um olfato muito apurado, tá ligado? Você é um pouco estranho, mas ok Beleza, Vault Agora tem outra missão Me segue Ai, meu Deus Por que você tá, não? Nossa Essa aqui é a minha forma mais forte Não sei se você sabe É sério? Me bate Aham Ó Tá, você não tirou nada de vida, meu Desculpa, eu sou o Sazã agora Mickey, me segue aqui, ó, Vault Porque eu tenho uma missão muito da hora pra gente fazer Tá, eu tenho que vir aqui nesse baú amarelo E pegar as coisas pra fazer a minha carry E também vou pegar os meus blocos de carvão Bora lá, Vault Hora de descer Como aqui tem uma caverna Eu acho que esse daqui é o lugar perfeito pra se fazer a minha carry Vai ser só tirar um pouquinho das gramas Dois mil anos depois Beleza, Vault Eu acho que assim já tá limpo E dá pra fazer uma carry muito grande Então eu vou colocar alguns blocos pra marcar Pronto, ó Agora que eu já coloquei as pontas É só eu ligar as pontas Tá vendo, Vault? Ah, caraca Meio que eu sei lá Um fio de energia É, eu acho que sim Mas esse pá tá torto, cara Tá, Vault Agora eu acho que tá reto Aê Agora acertou Ficou reto, você viu? Aham Beleza, Vault Tá tudo ligado Agora tem que dar certo Vamos ver Aê, moleque Deu tudo certo, você viu? Já foi Agora a gente faz assim, ó Ficou muito grande Não acham não? Não, perfeito Ó Um, dois E o terceiro tem que ser de pedra Aí vem Um, dois E o terceiro de pedra Aí vem Um, dois E um baú de diamante Você liga Tá vendo? Caraca Tô vendo muito bem, mano Nossa, o cara tá pequeno de novo, mano Aí a gente faz a ligação Tem que ser desse jeito aqui que eu tô fazendo, Vault Agora você coloca uma alavanca aqui Uma alavanca aqui E uma alavanca aqui Agora é só você colocar os carvão Ah, aí era pra ligar Ó Tô colocando carvão em tudo Agora eu ligo a minha carry E ela vai começar a minerar pra mim Fica vendo como vai ser Caraca Ó lá Ela tá sendo criada Olha o nascimento da minha nova carry Mano, que louco Então, ó Ela vai começar a minerar em toda essa área Você acha a área grande? Cara, eu tô achando gigantesca Então, todo esse quadrado Ela vai minerar até a bedrock Mano, você vai ter muito item Ó lá Ela tá começando a minerar Aí todos esses blocos que ela minerar Vai cair aqui no meu baú Se liga Viu? Já tá caindo tudo no baú Mano, ela é rápida, cara Olha só pra isso Então, ela é muito rápida Agora, Vault Me siga Que eu vou ter que te levar pra um lugar Ó Eu vou colocar uma portal gun aqui Porque a gente vai voltar na minha nova base Porque é hora de buscar um certo alguém Bum Tá Nossa senhora Foi, passei Ó, essa aqui é a minha antiga base E a minha antiga carry Oxi Cara, tem umas coisas bizarras aqui Que que é isso? Que que é isso? Aí sai do portal Ué, por que tem uma escada? Tem a torre do Jovem Titãs Do Gabislaw Que da hora Pô, ficou muito linda, cara Vem cá, eu já tô vendo Eu já tô vendo Crazy Cadê você? Mano, eu tô vendo o seu link Mas eu não tô te vendo Você passou por mim Vem aqui fora de novo Cadê você? Eu tô te vendo Sai da base, cara Ó, onde você tá? Fica aí, onde você tá? Tô aqui E aí, mano O quê? Como você fez isso? Então, né Nossa senhora Atravessou o flash reverso Atravessou a parede É, eu não sabia disso não Esse flash reverso tá meio pulgado, né Não, eu atravessei o chão aqui, tá ligado Ô, Herbert Oi Bom, você quer conhecer a nossa nova casa? Ô, eu quero, mano Inclusive, eu tava precisando Era disso mesmo, cara Eu não aguento mais aqui Olha só isso aqui, velho O chão tá sendo corrompido Então, tá tudo corrompido, cara Ó, vem aqui É só você entrar nesse portal vermelho que tem aqui, ó Que é a passagem secreta pra nossa nova base Ah, sim, mano Que da hora Ó, entre aí Problema Problema é eu atravessar ele aqui, né Calma aí Aí, opa Conseguiu? É, consegui Seja bem-vindo A torre da Liga da Justiça Que da hora, mano Tu construiu isso aqui? Foi eu e o Pablo Ó, vem cá Caraca Vem aqui dentro Ah, tá, tô vendo Ó, vem aqui Aí quando você chega aqui em cima Você tem que pular E aí você vai pro andar de cima, tá ligado? Ah, sim, eu já conhecia esse bloco Que da hora Ó, aí aqui Tem o quarto da Marvel Vem aqui ver o quarto da Marvel Uh, nossa Ah, suas roupas do Homem-Aranha Aham Aqui tem o quarto da DC Hum, olha aí Nossa Olha, quem que é esse aqui mesmo? Eu esqueci o nome dele Esse daí é o Asa Noturna Ah, é a Asa Noturna Verdade, verdade E aqui tem os vilões da Marvel Que era pra ter Só que ainda não tem nenhum E do outro lado os vilões da DC Ah, esse é o meu lugar Aí sim É mesmo, né? Aí seria o seu lugar, cara Até o zóio vermelho, ó É aquele olho de vilão Eu vou acreditar a gente roubar a armadura dele, mano Que isso? Você quer roubar a minha armadura, mano? Não, não, não Todo mundo é amigo Relaxa Eu sou a intenção Você quer tentar mesmo, mano? Nossa, que isso? É um desafio, mano? Você quer tentar mesmo? Você quer tentar mesmo? Ô, quer que eu uso minha habilidade aqui? Não, 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 não Não usa, não usa Não usa, não usa Vamos descer Tá, agora eu tenho um objetivo aqui pra fazer, tá ligado? Ah Ó, vamos subir aqui, ó Sobe aqui Eu já tô praticamente imortal Porque eu tenho a armadura do Wolverine Mas eu quero ficar ainda mais forte Então é só É só eu fazer a armadura de outro personagem E talvez eu tenha pra fazer quase tudo dele Ele não é difícil, não Eu tenho quase tudo pra fazer mesmo Caraca Interessante, mas agora eu tô curioso Quem é? Dead Pool Ah Nossa, combina, né, mano? Dead Pool, Wolverine Então, eu quero testar pra ver Da hora, né, véi? Aham Eu quero testar pra ver qual vai ser o mais forte entre os dois, tá ligado? Uh, da hora, mano Inclusive eu tô com um presente pra você Um presente? Sim, literalmente Que isso? Aqui, aqui Eu achei É um presente Eu achei ele Ah, é um presente mesmo? É, literalmente um presente Deixa eu ver Ah, que susto! Que isso? Nossa Ô, tá maluco, cara? Pô, um presente O que você esperava do Flash Revest? Tá Você tem razão E aí, vocês querem me ajudar a fazer o Dead Pool? Pode ser, mano Eu acho que lá na Antiga Bates tem as coisas pra fazer ele Tá, vamos voltar pra lá? Eu tenho quase certeza que tem lá Tem muito ídolo Vamos, então Beleza, vamos entrar aqui e... Bum! Cara, eu sempre faço um efeito sonoro quando eu entro nessas coisas? Tá, essa aqui era onde a gente fazia os heróis Nossa, meus baús Caraca, que base gigante Eu descobri que meus baús foram rapecados, cara Olha, eu juro que não fui eu, hein? Eu sou vilão, mas não fui eu, hein? Tá, mas eu vou precisar usar algumas coisas que você tem aqui, Herbert Que é esse Black Fabric que eu vou usar Eu preciso usar uma... Nossa, mano Aqui, ó Mutante Gênio eu também vou usar E vou deixar uns lixos aqui também, desculpa Nossa, aí o cara pega meus itens e ainda deixa lixo no meu baú Você me perdoa, cara Aí a gente vira vilão mesmo, os caras ficam aí Não sabe porquê, né? É, não sabe porquê Não, não, me perdoa, cara Oh, aqui tem as gemas, tá Vou pegar aqui a gema Cara, eu não sei mais o que eu preciso Ah, Black Stained E agora só falta o Black Iron Mas o Black Iron eu devo ter muitos, cara Mano, inclusive Teve uma vez que tu passou pertinho da minha sala Escondida Você já chegou a ver? Não Tá aqui, ó Chega aqui Nossa Tá até aberto Alguém já roubou meus itens Eu tenho certeza Não roubaram Não roubou, deixa eu ver Ah, caraca Tem coisa pra caramba aqui mesmo, cara Hum, mano Nossa Oh, tá todos os meus minérios importantes Eu peguei algumas coisas aqui, cara Pô, eu acho que eu peguei tudo Vamos retornar a base nova? Bora, bora Inclusive depois eu quero ajuda pra limpar esses itens aqui Pra levar pra lá, hein Ah, demorou Eu ajudo, pô Deadpool Oh, dá pra fazer tudo já Ah, nossa Eu quero muito ver esse Deadpool, mano Quero testar nos poderes Ah, eu quero ver você testar os poderes com Deadpool Deixa eu só guardar aqui essas armaduras Mano, meu vídeo tá cheio Eu adoro andar com o vídeo tá cheio, cara É agoniante Então, agora vem aqui Deadpool e craft Boom Olha só, mano Você tem as katanas? Você tem as katanas? Não, não tenho Acho que eu tenho que craftar as katanas dele, velho Poxa, mano Aqui, ó, Cris Katanas Tá aí, ó Ui, eu consigo ver o tanto de vida que você tem A durabilidade Caraca, que da hora Ah, eu tenho a katana sim Deixa eu desbloquear todos os poderes aqui do Deadpool Beleza, deixei ele no máximo O R Ah, eu não tenho as katanas Eu vou ter que fazer as katanas O F Eu acho que era pra ser a arma Também não tem a arma Cara Deixa eu te falar que eu não tenho quase nada aqui Poxa, mano Pessoal, vou ter... Não! O que é isso? Ah, poxa Quebrou todas as bases O que aconteceu, cara? Pega os blocos aí Mano Mano, que susto Eu só explodi aqui as coisas, velho E ainda mirou em mim, mano Não, foi sem querer, velho Nossa Nossa, eu só vi uma explosãozona, mano Foi sem querer, velho Caraca, tá Tinha que quebrar aqui Vamos arrumar Nossa, depois eu vou ter que arrumar isso, velho Tá, desculpa Você colocou o bloco que nem é daqui, mano Nem é o... Tá, depois eu arrumo Vamos descer lá embaixo Vamos testar os poderes lá, cara Vamos, melhor Bem melhor Tá, eu acho que eu só tenho a granada O teleporte É, eu só tenho a granada e o teleporte, cara Putz, eu vou ter que ir atrás das katanas Bom Deixa eu lembrar aqui o meu inventário de tudo, né Agora eu quero fazer uma pergunta Algum de vocês tem um, tipo Um herói muito forte pra ver se ele me dá dano? Mano, eu acredito que o meu seja Deixa eu ver, me bate aí Tá, calma aí Primeiro, o flash ele é mais habilidade, né, mano Nossa Nossa, que da hora Eu não sabia disso Tá, eu não tô tomando nada de dano Nada Você não tá tomando dano? Não Caraca, tá E se um raio ir pra você? Não sei Nada Nada, nada? Você tem um ataque de força bruta? Cara, não sei se o meu golpe fica mais forte Mas a gente pode tentar Vê aí Cara, você quer força bruta de verdade? Ah Eu tenho um herói aqui interessante Mostra aí, mostra aí Porque o Everton não deu dano É, eu gostei aí do Luffy Caraca E aí, Hulk Quer me dar um tapa, não? Ah, Hulk Esmaga Não, Hulk Você não tá tirando nada de dano Hulk, usa habilidade, Hulk Esmaga o máximo Não, Hulk Nenhum super so... Nada, 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 nada Nada Rapidão World Break Aí, foi? Não, você só tá quebrando o mapa todo, velho Mas você não tá me dando dano Mano, eu tô no modo atômico, velho Tá no modo atômico? Aham Sabe o que que aconteceu, rapaziada? Eu acabei de me tornar imortal aqui no Minecraft Beleza então, rapaziada Que hoje eu tenho o objetivo de ser o mais forte do mundo Pra isso eu vou ter que fazer o herói mais forte de todos Bom, eu vou pegar todos os itens que eu tenho pra tentar fazer esse herói Na real, eu vou ver primeiro o que que precisa pra fazer ele Tá, eu vou precisar de Red Fabric E vou precisar também de Blue Fabric Três ouros Mas mesmo assim eu ainda não consigo fazer esse herói Eu preciso fazer o Superman logo Que se usa o Red Diamond Aí ele se faz com o diamante vermelho E também de Light Stone Block Que é algo bem fácil de se conseguir Talvez eu possa encontrar esse na minha carry Então bora lá ver se minha Farms Automático já achou isso Bom, aqui tem alguns minérios Ai, mas nenhum é o que eu preciso Tá, eu percebi que eu tenho um vizinho aqui Então talvez ele pode ter alguma coisa Mano, será que se eu entrar por cima é falta de educação? Não sei Mas eu sou o Homem-Aranha, né, cara? Eu tenho que entrar por cima Tá, tem bastante andar aqui Pá, tô vendo um Nick Bom, ele não tá aqui Ai Gabislow, Gabislow Opa, opa, opa E aí, tranquilo? Então, você construiu uma torre aqui do lado da minha, foi? É, minha torrezinha gostou Pô, cara, gostei Achei muito massa Mas enfim, eu preciso da sua ajuda Ah, pode falar Então É que eu preciso de um Red Gin Red Gin? Deixa eu ver se eu tenho É, eu tenho Eu tenho aqui na minha backpack Você tem mesmo? Eu tenho duas, e aí? Bom, eu te ajudo com alguma coisa que você precisar Você precisa de algum item? Bom, sinceramente Eu acho que no momento Eu não tô precisando de nada não, mano Nada, nada, nada? É, no momento não Mas você pode ficar em dívida comigo Pá, perfeito então Você consegue me dropar? Beleza, toma aí as duas então Uh, você tem duas Ah, caraca Eu tenho duas, tranquilo E ô, Chris, eu tenho uma coisa pra te falar, velho Tem um cara aí Que eu não sei se você conhece Que o nome dele é Thanos Thanos? É, exato Ah E, bom Eu acabei que me encontrei com ele sem querer E eu perdi todos os meus itens no meu inventário Nossa É sério que ele estralou dedos contigo? É, é Então, ele estralou dedos E eu perdi todos os meus itens no meu inventário Porém, a minha base antiga ainda tá lá Então, deve ter alguns itens interessantes lá Se você quiser dar uma olhadinha Ô, obrigado, mano Então, pode ser que depois a gente caça esse marmanjo aí Pode ser? Pode ser, mano Fica agradecido Então tá bom Vou ficar muito forte pra caçar ele E conseguir os seus itens de volta Beleza Bom, agora com esse daqui que o Gabs me deu Tá faltando poucas coisas Só falta logo E esse Red Steiner Later Que também é algo muito fácil de se conseguir Eu fiquei muito tempo sem jogar no servidor E eu acabei percebendo que algumas coisas mudou Agora tem construções novas Pessoas novas Sim, galera Tem pessoas jogando aqui no meu servidor Eu acho que vai ser bem interessante Eu ir lá falar com elas Bom, como são pessoas novas Eu acho que elas vão estar perto do spawn É apenas um chute Mas eu vou tentar a sorte É, pelo visto eu tava certo Até porque já tem uma casa aqui no spawn E também tem uma carry Ai, meu Deus Adventurinos E aí, Crazy De boa, mano? Opa, tranquilão, mano Bom, percebi que você tava jogando aqui no servidor Constrei uma casa Tem uma carry ali que eu acho que é sua Tá quase noturna E aí, como você tá? Mano, eu tô muito bem Cara, pelo jeito que você tá de Homem-Aranha, mano Pô, mano, esse é o teu comum Toma Não fala mal do Homem-Aranha É sério Não fale mal do Aranha Depois eu te levo lá na minha casa, na real Antes eu preciso da sua ajuda Nossa, você me deixou preso, velho Ah, sim Eu preciso da sua ajuda, cara Qual que é a que você quer? Então, eu preciso de algumas coisas Que é Red Steined Leitor Ou Diamond Red Ou Lightning Block É um deles Eu acho que eu tenho um deles, mano Você tem? Eu tenho Red Steined Leitor Uh, você tem quantos? Eu preciso de quatro Eu tenho seis, mano Uh, GG, mano Você troca pelo quê? Ah, cara, eu não preciso de nada, velho Certeza? Certeza, mano Pode pegar, velho Preciso muito desse negócio Bom, como você me ajudou É, eu vou te mostrar a minha casa, beleza? Pode mostrar aí Então, vem cá, me segue Bom, pra gente entrar na minha casa A gente tem que subir aqui nessa Portal Gun Você consegue? Ah, não, acho que eu consigo Deixa eu ver É, óbvio que consegue, cara Essa é a Asa Noturna Vem cá Opa, e aí? Pula? Bom, seja bem-vindo à minha torre Essa daqui é a base da Liga da Justiça Só que da Liga da Justiça junto com a Marvel Ó, seja bem-vindo à minha humilde residência Rinos, vem subindo aqui que tem um elevador É só você pular Eu acho que você conhece o elevador Ó, pula e pum Você liga Olha aqui Pera aí, acho que eu subi demais Nossa, ah, tá Você falou dos meus heróis, né? Então, tipo Aqui é a área da DC Vem cá Nossa, tem várias áreas É, essa daqui tem o Shazam Tem o Arqueiro Verde E tem o Asa Noturna Não, 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 não Não faz isso não Bom, e aqui Vem cá, vem cá Aqui tem a área da Marvel Vem aqui ver a Marvel Nossa, véi, que louco É, ficou da hora, né? Então tem bastante herói E bom, essa é a parte dos vilões Mas ainda não tem nenhum vilão Então eu acho melhor a gente subir lá pra cima, beleza? Beleza, bora Tá E aqui é onde eu trabalho Tipo, eu fico aqui só trabalhando e fazendo Bom, o Gabs tá aqui também Eu acho que ele só tá usando aqui a minha máquina Mas aqui é a minha humilde residência, cara Mas eu tenho uma pergunta, véi Essa aqui é só a torre Que torre é aquela ali, não? É a torre do Gabs Ele construiu recentemente Oxi, por quê, véi? Precisava É, não me pergunte o porquê Agora vamos lá Que eu vou deixar você de volta em casa E agora pra chegar na sua casa É só você seguir reto ali, tá? Ou literalmente reto Você vai pra escola Tá bom, obrigado Uma pergunta Tem mais um participante Você sabe se ele tem alguma coisa pra me dar Ou se ele tá jogando aqui também? Cara, eu não conversei muito com ele Mas eu acho que ele deve ser coisa, mano Ele mora, acho que é aqui em cima, por ali Ah, beleza Então eu vou ir atrás, valeu O bom é que eu já consegui a ajuda de duas pessoas Nossa, eu já caí direto na casa dele Tá, e aqui tem uma casa bem bonita Eu vou entrar aqui e vou ver Ah, tem até uma máquina Será que ele tá por aqui? Nossa Tá, tem até uma passagem secreta Oxi Um Homem-Formiga? Tá O que você tá fazendo? Meu Deus, tem um Homem-Formiga aqui Cara, que susto que eu tomei Pô, você tá jogando aqui também, cara Que bizarro Tô, né? Bom, você tem bastante coisa? Cara, eu tenho algumas coisinhas já Já tô jogando há mais ou menos uma semana E... Você tá presente de alguma coisa? Agora você falou e disse É, eu preciso de Red Diamond E também preciso de Lighting Block Você tem pra me ajudar? Cara, você tá no seu dia de sorte Ou talvez eu esteja no meu Só que não iria te dar de graça Mas também você ajuda Tem aquele celularzinho que eu preciso, cara? Esse? Um celularzinho Exatamente Ah, eu tenho só o meu Você precisa de um desse? Precisava, cara Você não tem nenhum sobrando? Bom, pior que eu não tenho Então você troca um celular Por essas coisas que eu preciso, né? Quantos Red Diamond e o outro você precisa? O Light? Beleza, então Vamos fazer um combinado? Eu te dou tudo o que você precisa agora Eu tenho alguns ali Eu vou ficar sem Mas eu te dou E quando você puder Você... Se você conseguir me arrumar o celular Vai me ajudar muito Fechado Então, com acordo fechado? Acordo fechado, então Então eu só vou te mostrar alguma coisa Olha aqui Vai, teia! Bom, o Gabs tinha comentado Que ele saiu da casa dele Que ficava perto da minha antiga base E ele falou que eu poderia pegar qualquer item Então, eu vou lá olhar, né? Vai que, né? Como já é aqui perto Eu vou sair procurando tudo aqui Da casa do Gabi Slow Eu sei que aqui tem vários baús E aqui também tem baú escondido Que eu tô ligado Ah, ele tirou os baús escondidos? Caraca, ele tirou mesmo Então minha esperança são esses baús É pedra Comida Opa, calma aí Tem papel Capitão... Ah, nenhum é o que eu gosto Alguns minérios Areia Nada Nada também Ah Boa, 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 boa Gabs, eu prometo que depois eu te pago Eu prometo muito que eu vou te pagar por isso Agora é só ir atrás do PUC E é bem pertinho Opa, amigo Voltei Opa, tava te esperando aqui Achei que você não ia voltar Cara, foi um pouco difícil Tipo, um pouco Vem aqui comigo Cara, esse trabalho aqui foi tão difícil Tipo, tão difícil Que eu quase fiquei de cabeça pra baixo Nossa, tô vendo aí, cara Bom, mas vai ser justo até Você não acha? Tá, me leva lá onde tem as coisas Que eu te dou o seu negócio Bom, eu tô com o Red Diamond aqui Só que o Lighting tá lá no meu baú Então vamos lá rapidinho Bora lá, então Eu pego pra você Bom, vamos lá Tá aqui, ó Tá aqui? Eu vou olhar Não deu tempo Peguei já Tá, tá, trofa aí, trofa aí Eu vou te dar de qualquer jeito, ó Tá aí, ó Tá, GG Peguei tudo Tô seu celular Aí, muito obrigado Cara, eu que agradeço Mas eu acho que daqui a pouco Eu vou vir falar com você de novo Então, falou Beleza, Chris Eu acho que depois dessa ajuda Eu consigo fazer tudo Eu preciso fazer alguns blocos de Black Iron Ao total de cinco E eu, tudo que eu tenho E dois desse daqui Agora eu faço a Superman em boca Vamos ver se agora vai ser o suficiente Pra eu fazer o Superman Cara, é o suficiente Meu Deus Olha a velocidade desse bicho Eu vou lá fora ter seus poderes Antes eu vou guardar o meu aranha Aqui no Aranha Verso Pronto Tá, vou liberar todos os ataques Aqui do Superman Vamos ver se eu consigo liberar tudo Tá, consegui Esse daqui é o Red Vision Nossa, é a visão de calor Vamos ver como fica em primeira pessoa Tá Nossa senhora Fica tudo escuro Esse daqui é o sopro de gelo Nossa, ele foi congelado Esse daqui é o que? Nossa, é o super sopro de gelo Deve ser bem mais forte Esse super sopro de gelo Esse daqui que é? Ah, o Double Soco Tem a visão Raio X Caraca, olha que da hora Era pra eu enxergar tudo Mas eu não tô enxergando nada Ah, esse daqui legal Eu deixo tudo lento Que tá por perto Olha lá Todo mundo tá lento E eu tô super rápido Também tem esse daqui Que é o super poder máximo do Superman Que é o poder do Sol Olha o Sol em cima de mim E aqui eu estou com a minha força máxima E essas são as habilidades do Superman Mas isso ainda não me convenceu Eu quero testar toda a força do Superman Então que tal enfrentar alguns bosses do Minecraft usando o Superman? Então rapaziada Eu marco uma reunião com todos os participantes aqui no meio Vamos ver quem vai chegar por aqui Cara, tá todo mundo aqui Só falta o Gabi Slow Tipo, que cara enrolado, velho É até bom, Crazy Só olhar pra cima um pouco, né? E aí? E aí? E aí, mano? Bom, já que tá todo mundo aqui reunido Eu quero fazer um desafio Pode falar Ah, manda aí Que tal todo mundo testar a nossa força em uma nova dimensão? Te levar junto Não, 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 não Não consigo te levar Beleza, agora é só a gente circular o portal assim, Crazy Ah, entendi Calma aí, calma aí É, cara que eu tinha umas flores dessa rosa Só que eu uso Pronto, mano, agora vocês tem um diamante aí Esse daqui? É Eita Caraca Vamos, vamos, vamos Beleza, bora Eu vou primeiro Beleza, rapaziada Aqui do lado do portal já tem o nosso primeiro boss Então vamos lá enfrentar Bora, é a bruxa, não é? É Bom, ela é a bruxa Mas bem que hoje eu sou o bruxo Bora Cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que é um poder Cara, se eu não me engano Isso aqui é um bloqueio dimensional, velho Caraca A gente precisa derrotar, tipo, em ordem, tá ligado? Ah, então vamos ter que procurar os outros bosses Sim, a gente vai ter que derrotar os outros bosses E se eu não me engano a primeira é a Naga Beleza Aqui tem um Vingador e três da DC Mas eu vou falar essa frase Liga da Justiça, me siga Rapaziada, aqui tá a Hydra Eu posso dar o primeiro soco? A Hydra não, né? A Naga Pode ir Ah, a Naga, posso? A famosa cobrona Vamos ver se ela tanca um soco do Superman, vai Nossa, ela tanca, ela tanca Nossa, tem que cada um dar um tapa Aí, eu dei um tapa já Olha o meu tapa aí, ó Calma aí, olha o meu tapa Nossa É, é, é Bom, a Naga foi de beijo, rapaziada Bom, vocês estão aprovados E a cabeça dela na minha mão Então você que levou o prêmio dela? Ah, GG, vamos pro próximo? Bora Bora lá Bom, rapaziada, esse daqui é o próximo, hein? Beleza, mano, tô abrindo pra caminho aqui já, velho Opa, na verdade eu não tô conseguindo abrir o caminho Eu vou abrir assim, ó, se liga Pronto, pronto, pronto Pular? Pode pular, pode pular Beleza, desce Cara, ela é o nome da Dana, eu posso dar um tapa nela? Meu Deus, caraca Uh, ela é muito forte, ela é forte Sim, ela tem escudo, ela tem escudo Ela tem um sistema pra derrotar ela, rapaziada É sério? Você tem que rebater as bolas que ela ataca, tá ligado? Quer ver o sistema pra derrotar ela? Assim, ó Calma aí, gente, alguém me paralisou aí Alguém me paralisou também Foi eu, foi eu Nossa Sabe o que você tem que fazer pra derrotar? Você tem que rebater as zender fill que ela ataca, tá ligado? E quebrar os escudos dela, tá vendo que ela tem os escudos em volta dela? Aham, então vamos cada um ficar em um cantinho rebatendo as zender fill Beleza, opa, calma aí Pô, a gente já quebrou um escudo, hein? Verdade, mano, já tá sem um escudo já Falta três Dois, solta dois, solta dois Olha, tem alguém acertando a mira certinho aí É eu Acertei, acertei, gente Acertei mais um também Acertei mais um Vai, 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 vai Caraca, você vai ter no último empagado Nossa, olha os poderes, toma Pô, eu vou congelar ela Você quer que eu congelar ela? Aí, foi Já foi? GG, foi Caraca, mano Que GG, cara Nem precisou congelar ela Verdade Ah, pior que não, né? Meu Deus, o que é isso aqui? Oxi Ele quer vingança, ele quer vingança Derrotei ele Vingança Caramba, galera Eu acho que a gente crachou o servidor, mano Então, né, véi Bom Crachou mesmo Crachou, crachou Bom, só espero que o servidor volte algum dia pra gente voltar a jogar Beleza, então, rapaziada Pra esse plano dar certo Eu vou guardar aqui o Superman Boa E vou pegar o Asa Noturna Até porque o Asa Noturna faz parte de toda parada Eu diria que ele é o líder Mas antes de começar a fazer tudo Eu vou tentar fazer mais um Robin Até porque tudo começou com o Robin E não o Asa Noturna Pra fazer o primeiro Robin Eu preciso de uma Blue Jean Uma Robin Logo White Fabric Red Fabric Yellow Fabric E Green Fabric Tá, essas coisas aqui Mas eu acho que eu tenho algumas coisas Tá, o Blue Jean eu já tenho Red Fabric também E Yellow também Eu acho que precisa do Branco também É, tá faltando Green Fabric Tá faltando mais algumas coisinhas Mas já vou fazer a maioria agora Primeiramente eu vou fazer o símbolo do Robin Que é assim Vou pegar os ouros que eu preciso Que são seis E já vou fazer essa coisinha aqui Pra isso eu vou precisar achar algum deserto Beleza, o deserto eu já achei Eu vou precisar pegar muitos cactos E agora é só voltar pra minha casa Que fica ali Beleza, agora é só esquentar os meus cactos Nossa, eu tenho muito minério por aqui Enquanto meus cactos estão esquentando Eu preciso derrotar algumas vacas Então desculpem vaquinhas Mas agora é a hora que eu preciso de vocês Tá, até que elas estão dando bastante couro Ao total eu consegui sete couros Eu acho que é o suficiente Bora pegar aqui os meus cactos E fazer isso daqui Boa Eu preciso fazer esse Wayne Tech Ele é bem fácil Mas é um pouco chatinho de se fazer Até porque eu tenho tudo Porém são muitos crafts Mas isso não é um trabalho Para o asa noturna Ah, eu assumo que isso daqui É bem vergonhoso de se falar, né Então eu não perdi tempo E já comecei a fazer esses Wayne Techs Até porque são muito chatos de se fazer E dá uma dor de cabeça Mas ainda bem que eu tinha tudo pra fazer Bom, rapaziada Infelizmente minhas redstone acabou Mas talvez eu possa encontrar alguma Lá na minha carry Bora que a minha esperança vai ser você Bora Aqui tem 12 redstone Cara, eu acho que isso aqui Vai ser mais do que o suficiente Bora lá fazer essa paradinha aqui Como eu preciso de 5 Eu vou ter que fazer 2 E agora tá faltando Só Yellow Fabric E Green Fabric Bom, o Puck tá no servidor Talvez ele possa me ajudar com isso Bom, já tô chegando aqui na casa dele Torcer pra ele tá aqui na casa dele E eu conseguir trocar uma ideia Ai meu Deus Que que é isso? E aí Crazy, beleza? Opa, tranquilo? Que que você precisa, cara? Pra isso aqui do nada Cara, já tá tudo mais do que perfeito Primeiro Eu sou O Asa Noturna E você é o Kid Flash Tô vendo Cara, eu vou abrir o jogo com você Pode ser? Eu quero fazer hoje a torre do Jovens Titãs E pra isso eu vou precisar da sua ajuda Até porque o Kid Flash já fez parte do Jovens Titãs Então, tipo Você quer participar do Jovens Titãs? Cara, com certeza Não vou negar uma dessa Então, beleza Pra participar do Jovens Titãs Você vai ter que me ajudar a fazer a torre Pode ser? Ah, tranquilo Eu já tô de pedreiro aqui já Eu tenho umas histórias De mergulho Se precisar, nós estamos aí Bom, perfeito Mas primeiramente eu preciso de Yellow E Green Fabric Você tem? Ah, eu tenho alguns aí Tem uns alguns aqui, ó Olha esse baú aqui Esse segundo baú aqui Ah Tá Vou abrir ele aqui então Nossa, você tem bastante Posso pegar? Pode pegar A vontade aí Se precisar Opa, vou pegar Bom, já que eu já peguei tudo Eu posso te dar uma missão então? Cara, manda aí Eu não tô com muita vontade De fazer missão agora não Mas... Ah, missão de boa Manda aí, manda aí Ó, a torre do Jovens Titãs Precisa de muito quartzo E você é o Flash O homem mais rápido do mundo Então... Exatamente Beleza, então Eu preciso que você pegue muito Muito, muito quartzo Tipo, encher uma bag inteira de quartzo Você tem alguma bag? Cara, eu tenho Tá vendo aí, ó Tem moral de fazer isso? A outra na mão também Ai, pai, pai Não tem essa moral? A moral eu tenho, né Só que não espere Eu não cobrar nada depois Tá bom Eu fico te devendo uma Beleza, então É, nóis Beleza, já tô chegando aqui em casa E essa ajuda do Hulk Vai ser muito útil pra mim Então bora lá terminar o meu hobby Vamos ver que agora eu tenho tudo Então toma Ai Eu sou o Robin, cara Bom, pra quem não sabe O primeiro Robin é o Dick Grayson E ele é o meu Robin favorito E também o líder dos Jovens Titãs E ele é o Robin que vira o Asa Noturna Então o primeiro passo pra fazer o Jovens Titã já tá feito Porque eu tenho o Robin e o Asa Noturna Agora o segundo passo vai ser planar isso aqui Até porque a torre dos Jovens Titãs é em uma montanha Tá, mas eu acho que planar aqui vai ser um pouco fácil Eu achei que ia ser mais difícil Só olhar a ousadia dele Tá querendo atacar o Robin, né, cara Pronto, já derrotei um E agora eu vou tentar derrotar o outro Toma, derrotei Caraca Bom, só esperar ficar de dia E vou planar E o bom disso tudo é que quando eu tava terminando Você chegou, não foi, Puk? Com certeza, cara Que lugar retinho, bonito, hein Então, você gostou? Gostei, cara Foi rápido fazer isso? Ah, um pouquinho Pris, mas quando eu cheguei você não tava, cara Parece que vai ir do nada Bom, eu vou explicar É porque eu fui lá pegar areia Por que eu vou pegar areia? Como nós vamos fazer a torre dos titãs A gente vai precisar de muitos vidros Ah, entendi Fazer as janelas, né Deixar uma vista bem linda pras outras torres Então, vai ficar bem bonitão Mas, então, Puk Você tá pronto pra construir? Eu tava falando isso Cadê os quartos? Cara, vem aqui, ó Tá vendo aqueles dois baúzinhos ali, ó Aham Pode abrir eles Deixa eu ver Nossa senhora, hein, Puk Nossa Tá capreira, hein Dá um chutinho aí De quanto tempo eu levei pra pegar tudo isso aí Mano, eu acho que 30 minutos 50 minutos? Cara, foi só 7 7? Sim, bati meu recorde, né Tô beleza Você tá mostrando a velocidade do flash, mano Exatamente Pô, 7 minutos pra mim já é podcast, mano É poesia acústica, não é possível, mano Bom, Puk Já que eu chamei aqui você pra construir Você é um belo builder Você quer me mostrar como vai ser a base da torre dos titãs E, tipo, depois eu começo a construir? Bora lá, então Vou começar a fazer aqui Fica de olho aí Beleza, faz só a base que eu te ajudo complementando, pode ser? Ah, eu vou começar a fazer uma marcação aqui de 20 por 20, né Pra ficar um tamanho bem legal E a gente conseguir subir bastante pra cima Então, cara, tinha que tirar os baús aqui, mas... Depois eu tiro Então é pra marcar onde você colocou obsidia, certo? É, exatamente Fazer um quadrado Pronto, desse jeito? Desse jeitinho Aí agora a gente só subir pra cima, a torre e fazer o P Ah, beleza, então Nesse momento, sinto o passe de mágica da edição E essa daqui é a torre dos jovens titãs Pronto, Puk Finalmente está pronto a torre dos jovens titãs Cara, ela tá tão alta que já tá passando até das nuvens Tipo, muito alta Você é louco, eu construí tanto que minhas mãos estão até trêmula, Chris Eu não sei o que significa trêmula, mano Pra mandar bem a real Bom, eu fiquei fraco Ah, e por isso que eu... Mas ganhei um Shazam, né, de brinde, tchau Não, ganhou nada Você vai demorar Cara, safado Tô brincando, né, Chris? Você acha que eu ia fazer isso com você? Ah, ainda bem, né Bom, antes de tudo, vamos mostrar a torre? Bora, bora lá Rapaziada, a torre tá bem simples Porque ainda não tem decoração Até porque... Pô, isso daqui foi muito tempo pra construir E nem cavalo aguenta Mas eu acho que ficou bem legal essa torre aqui do jovem titãs Ficou, tipo, grande e espaçosa Ficou bonita até Até decorar vai ficar melhor ainda Cara, eu tenho uma proposta pra fazer pra você Bom, fala aí, Chris Se você decorar a torre do jovem titãs Eu te dou qualquer herói desse mod Qualquer um Você pode pedir qualquer um Qualquer herói mesmo Qualquer um Só você falar Desse mod? Aham E você decora e eu te dou qualquer herói Tá bom, então Cara, eu já vou decorar, isso é certeza Então eu quero o Superman Faça Ah, não, faça não Não, pera aí Mas tá bom, eu consigo arrumar Bom, mas já que a torre do jovem titãs tá feita Eu acho que é bom a gente sair um pouco E mostrar essa escada aqui Oxi, mas o que é aquilo? Calma, Puck É o que eu tô vendo mesmo? Não, antes de tudo Já coloca aí o seu herói do jovem titãs Rápido Pra relembrar os velhos tempos Já tô até com o Robin Bom, então bora lá Anotar contra ele? Bora, já coloquei meu kit de flecha aqui também E só vamos Só bora Ele já vai chegar atacando aqui com poder Cuidado Quanto é a minha super velocidade, cara? Tá, eu não sei o que tá acontecendo comigo Ah, meu personagem deita Ele deita? Aham Tá, ele é forte Ele é forte, ele é muito forte Ele deita na porrada Ou é deitado na porrada? Bom, não faço ideia Mas eu tô... Mas esse... Oh, já foi... Ah, a gente acabou derrotando ele bem fácil Cara, é que você não viu Que eu já dei uma volta no planeta E dei um soco super forte Da velocidade da luz dele Ah, entendi Então a gente derrotou o Slade E fez a torre do jovem titãs Eu tenho o Robin Você tem o Flash Bom, deixa eu testar umas coisas vezes em você Pode testar Ó, esse aqui é o R Ah, ele joga um negócio com o Batman Oi Deixa eu te dar uma pergunta O que esse Deathstroke tava fazendo aqui, será? Será que ele queria explodir nossa torre novinha? Cara, eu não faço ideia Mas se liga Eu dei Isso é muito bizarro Isso é muito bizarro É estranho demais Aham Ai Ó, o V Do esse chute O G eu escolho minhas coisas Que nem tipo Se liga Toma Tá congelado, tá? Porque hoje eu consigo mudar tudo Tá O X Eu tenho o bastão Eu tenho o bastão Ó, olha esses movimentos Ah, esse aqui é da hora O H é o modo detetive Que todo mundo da Bat Família tem Agora só precisa desativar esse modo detetive Que eu não faço ideia O Y Au É floodável Nossa senhora Meu Deus Tá É bem floodável É bem floodável Bom, e foi desse jeito Que eu criei os Jovens Titãs Aqui no Minecraft No vídeo de hoje Eu vou mostrar como eu virei o Coringa Aqui no Minecraft Trolei todos os meus amigos Aqui do servidor Então assiste até o final E veja o quão engraçado ficou E foi desse jeito Que o homem enlouqueceu Porque basta apenas um dia Pro homem bom Virar um homem ruim Pra fazer esse personagem Meio icônico Eu vou precisar de Orange Fabric Uma Yellow Jean Essa Purple Stein Ed Que no caso é bem fácil de se fazer Purple Fabric E essa Black Stein Ed Que eu acho que vai ser mais difícil de conseguir Mas bora lá Que eu preciso achar algumas flores roxas Cara, spawnou uma prisão Perto da torre Isso daqui vai ser muito útil Mais pra frente Bom, rapaziada Eu achei o Bioma Que tem essas flores roxas Agora vai ser só procurar elas Ah, e aqui já tem algumas Agora eu vou voltar pra casa Porque eu sei aonde conseguir Lula Talvez lá na base dos Titãs Deve ter alguma coisa de interessante Olha A base recebeu algumas reformas E agora também tem uma gatinha Mas eu só tenho olhos para a Mary Jane Bora pro último andar Que fica o meu quarto E esse daqui é o meu quarto Aqui na frente tem alguns baús E talvez pode ter alguma coisa Bom, nada Ai meu Deus Ai meu Deus Não, só vou pegar alguns itens mesmo Tá, pode editar Porque eu acabei de achar o que eu queria Então, falou Bom, Miranha não perdoa nada Agora eu vou precisar de muito couro Ah, nossa senhora Surgeu um bicho Tá, mas você caiu na teia do aranha Eu tenho apenas 4 couros E eu preciso de muito mais Desculpa, vaquinhas Mas agora eu vou ter que farmar vocês Boa, 9 couros Mas mesmo assim ainda não é o suficiente Então eu vou ter que farmar mais couro Pronto, agora é o suficiente Eu faço 4 pretos E 10 roxo Nossa O meu é rosa Não é roxo Meu Deus Como eu sou burro, cara Opa, amigo Vim encher mais o seu saco Vou pegar o negócio roxo Que eu sei que você tem Até porque Bom, seu quarto é roxo Caraca, já tirou o papai noel Aqui do saco tão grande Ai meu Deus Agora literalmente eu tenho tudo Agora eu tenho literalmente Tudo pra fazer Menos dinheiro Até porque eu tô pobre Tá, agora é a hora De eu virar um super herói Eu falei que essa prisão aqui Ia ser útil pra mim Nossa, já tem Cara, você tá em todo lugar Tá, eu vou farmar, tá Não, não, eu vou deixar você Eu vou farmar Beleza, eu preciso derrotar O máximo de bandido possível Então vai ser muito bom Derrotar eles Nossa, boa Ai meu Deus Que que é isso? É o Chucky Oxi Que que é isso? Oxi Chucky Você tá fazendo o que aqui, cara? Que isso Mano Que isso Bom, você quer me ajudar A derrotar esses bichos aqui Pelo menos? Então beleza Eu tenho que limpar Até porque Até porque o Puck sumiu Então tipo Quanto mais eu limpar Mais token eu ganho Pra fazer o meu herói, cara Nossa senhora Tá, o Chucky é bem forte Mas Homem-Aranha também é bem forte Até porque eu tô conseguindo Derrotar muitos prisioneiros E eu não perdi nada De vida ainda Então eu comecei a derrotar O máximo de prisioneiro possível Pra conseguir todos os meus tokens É rapaziada Finalmente a gente conseguiu Limpar toda essa prisão Ah, foi difícil Mas a gente deu conta, né? Bom Ele até buscou o Deadpool Eu tive que ir lá buscar, né? Porque eu tava tomando Um cacete com os prisioneiros ali Bom Só vou falar uma coisa pra vocês, tá? Ah Cuidado com a casa de vocês Como assim? Como assim então? Agora com certeza eu tenho tudo pra fazer Esse vilão Então bora lá Sou só eu Ou o mundo está ficando cada vez mais low? Agora que eu virei o Coringa Eu vou fazer algumas peripestas aqui no servidor Sim Várias trollagens Pra isso eu vou precisar pegar muita areia E agora eu vou precisar esperar ficar de noite Porque eu preciso derrotar algum mob Perfeito Agora vai ser só eu fazer a minha graça Ao total eu consegui fazer 12 dinamites Eu pego um flint E já faço o isqueiro Eu também vou upar todas as minhas skills Vai saber o Coringa explode alguma coisa Bora ver Oh Oh explode Ele explode Ele explode Perfeito Isso daqui explode, ó Boa Então bora lá fazer peripécias O primeiro alvo está aqui Antes de tudo eu vou fazer algumas plaquinhas aqui Bora lá que isso daqui vai ser divertido Casa do Rinos Ai meu Deus O que que é isso aqui? Eu que pergunto É uma reunião? Cara A gente tava falando aqui pro Rinos Que Que você tava meio estranho Porque sou só eu Ou o mundo está ficando cada vez mais louco Então Ai Falou amigos Eu acho que agora é o momento dessa casa ir embora Adeus Mano Eu acho que dá pra fazer mais algum estrago Nossa Eu acho que mais estrago não dá pra fazer Eu acho que a sua casa já era O que você fez na minha casa, véi? O mundo está ficando cada vez mais louco, amigo Ah não, mano O que você fez na minha casa? Falou Tá, a próxima casa tá aqui em cima Tá, essa daqui dá pra fazer um belo estrago Ai meu Deus Cara, você tá em todo lugar, né? Tipo Caraca, agora eu tô, né? Já falei Tô com a Portal Gun Tá mesmo? Vai explodir Mas o mundo tá vingando cada vez mais louco Vivos loucos Vivos loucos Vai ter vingança Vai ter vingança Vivos loucos Nunca vai ter vingança Vai ter vingança com isso aqui Não tem como cancelar as bombas Meu Deus do céu, cara Não Vai Ah, para de fingir Vai, mano Isso daqui é só Minecraft E primeiramente que você tinha casa, mano Agora o mundo tá cada vez mais louco Você tem que aceitar essa Que o mundo é dos loucos, mano É impressão minha? Sim Sim Eu tô ficando maluco Sabe o que eu tenho pra falar pra você, cara? Fala aí, Coringa Basta apenas um dia ruim Para um homem bom É Tô revoltado, cara Você não pode esquecer que eu sou o Deadpool Eu posso falar porque foi um bem maior? Bom, todo mundo me segue aqui Bom, antes de tudo Seja bem-vindo à Torre dos Jovens Titãs Tá ali na frente, tá? É minha, tá? Tá Antes de tudo Eu vou falar aqui com vocês Bom, eu vi que todo mundo aqui na série Tava dividido E cada um morando em um lado E eu não tava gostando disso Então eu chamei o Puck Pra construir a Torre dos Jovens Titãs Com o propósito De juntar todos os participantes E a gente começar a morar ali O que vocês acham? Tá interessante, mano É, já tem quatro andares Dá pra fazer o quarto de todo mundo ali Bem tranquilo Pois é, pois é Mas não, acho que eu não concordo, velho Eu queria morar em um lugar diferente Você quer morar em um lugar sozinho? Você não quer morar aqui, não? Ah, então tá bom Vai lá reconstruir sua casa Que eu vou mostrar a Torre dos Jovens Titãs pra nós Então, vamos lá Bora, quem quer, vamos lá, então Tá bom, vou junto, tá? É, óbvio que você vai junto O Asa Noturna quer ficar fora dos Jovens Titãs Onde já se viu? É É estranho esse cara Bom, primeiramente Esse daqui é o primeiro andar dos Jovens Titãs Mas como vocês podem estar vendo Tipo, tem vários elevadores Então vem aqui Ó, aqui pode ser um quarto Que é o quarto amarelo De quem vai ser, eu não sei Mas aqui pode ser um quarto Esse daqui é o quarto verde Também pode ser um dos quartos Agora aqui tem um quarto vermelho Que também, se alguém quiser Pode pegar e fazer Aqui, ó O quarto azul Que, na minha opinião Acho que combina com a roupa do Rhinos, hein, Rhinos E aqui tem mais um quarto Esse daqui é um amarelo Acho que mais escuro Não sei se tem dois amarelos da mesma cor Mas é mais um quarto E agora vem o último andar Que é o meu quarto e o do Puck Aqui sendo o meu lado E ali o lado do Puck Bom, seja bem-vindo O atoio dos jovens titãs O que vocês acharam? Ah, mano Vocês se esforçaram Ficaram muito da hora Tá, ficou da hora mesmo? Bom, então é isso Porque vocês não vão morar aqui Até porque Eu sou o Coringa Bom, eu virei o Coringa aqui no Minecraft E consegui trollar o servidor inteiro E o que que... Ai! O que que vocês acharam dessas trollagens? Se curtiram, comenta mais trollagens Que eu vou fazer cada vez mais E também o próximo herói Ou vilão pra eu fazer Ai, meu Deus! Ah, você não tá querendo notar Quanto Coringa, né? Pelo amor de Deus, cara Todos vocês aqui vão... Nossa senhora, é Coringa... O Coringa derrotou eles E sabe o que o Coringa tem pra falar? Sou só eu Ou o mundo está ficando cada vez mais louco? Cara, eu acho que realmente o Coringa tá mexendo comigo, cara Mas está tendo alguns problemas por aqui Porque está próximo do dia 100 E no dia 100 A terra vai ser atacada Então de algum jeito Eu vou ter que fazer meus amigos se esforçarem Pra ficar cada vez mais forte Pra quando a terra ser atacada Todo mundo ter força suficiente de defender E a jornada de proteção contra a terra A terra vai ficar cada vez mais difícil E hoje eu quero fazer um desafio pra você Bom, mas como seria esse desafio? Porque com certeza eu vou aceitar Cara, você tá vendo que eu já tô de Capitão América E você tem que usar um personagem Que não tenha poder pra tirar um PVP comigo Um personagem que não tem poder? Exatamente Cara, isso aqui vai ser fácil Então espera só um segundinho pra eu ir lá buscar? Espero sim, vai lá Bom, já que é um que não tem poder Eu acho que eu tenho um ideal pra estar usando aqui nessa batalha Por enquanto eu vou deixar meu Homem-Aranha aqui E é você que eu vou pegar Bom, eu acho que eu vou pra esse duelo de Asa Noturna Agora vai ser só me encontrar com o Puck Mas antes de tudo E aí, gatinha? Como você tá? Caraca, ela tá jogando Minecraft Tá, isso daqui foi bizarro Beleza, eu já tô vendo o Puck ali na frente Ô, amigo Voltei, hein? Voltou já É óbvio? Pode falar Eu tô preparando essa mini arena aqui Porque vai ser o segundo desafio Segundo desafio, é? Não era um até agora? Sim Vai ter que lutar um box comigo Dentro dessa pequena área de pedregulho Ah, e não vai poder sair daqui? Exatamente Bom, eu acho que eu já tô pronto Então eu também tô Deixa eu só terminar de fazer o chão aqui Pra nós não afundar na lama, né? Que lama não, né? Terra, mas tá bom Antes de tudo, eu acho que eu vou pegar meus bastão Pronto Agora vai fazer o quadril Meu Deus O cara até terminou essa arenazinha, cara Exatamente Você tá pronto? Cara Eu sei Meu Deus Nossa, eu tinha um bocado nervoso aqui Eu sempre estou pronto Então bora Quando você quiser, eu começo 3, 2, 1 Beleza Bora então Oxi, oxi Você tirou esse martelo aqui, cara? Um Capitão América com esse martelo? Exatamente Eu falei que não podia poder Mais itens? Ah, então você tá na malandragem, mano Com certeza Caraca, cara Pilantra Tá, cara Mas até agora Eu acho que eu tô trancando um pouco bem, velho E você? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, para Para, para Para de ser também dramático, tá? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse cara aí Tá, pronto Peguei bastante Tá quase dando, Crazy Tá quase dando, Crazy Tá quase mesmo? Tá quase mesmo? Ô, meu capacete quebrou, mano Como assim, cara? É o poder do Mjolnir Pois é, ele não pode Fica quebrando mais minha armadura Ô, na moral Você tá roubando, mano Você falou que não podia poder Você tá usando o negócio do Thor, cara Isso não é um poder Eu não tô nem usando os raio dele Ô, você tá roubando, mano Ô Toma Olha lá Tá bom Ó, ele roubou, mano Caraca, que pilantra Ele falou que era para usar um humano Que não pode ter poder E os outros E os outros Poderes do Thor Bom, eu tive uma ideia De como fazer uma revanche E ganhar dele dessa vez Vou até pegar minha armadura do Venom Até porque quebrou aqui do Asa Noturna Ó o pilantrinho aqui ainda Fazendo outra arena Bom, mas não é isso que importa agora Eu vou fazer essa máquina aqui E com certeza vocês sabem O que que vem nessa máquina Ah, é bem easy fazer isso aqui então Eu vou precisar de muito ferro E muita redstone Mas eu não tenho redstone Desse baú aqui Bora pegar minha aranha de volta E vamos atrás da redstone Eu tenho certeza que aqui na minha carry Vai ter redstone Uh Tem muita redstone Tipo, muita mesmo Eu vou aproveitar e vou fazer as coisas aqui Tá, eu fiz bastante desse Vou precisar fazer isso daqui Mas é bem fácil Vou voltar lá pra minha base Que lá eu tenho mais coisas Bora esquentar algumas pedrinhas Tá, aqui eu já tenho pedra esquentada E também algumas madeiras Fazer muita tocha de redstone E já faço isso daqui Consegui fazer nove Agora eu vou cruzar esses alumínios E faço isso Pronto, meio caminho andado Então eu comecei a craftar tudo O mais rápido possível Porque eu precisava dessa máquina Cara, só tá faltando madeira Finalmente está feita a minha máquina Só falta eu achar um lugar Pra colocar ela Eu acho que eu vou deixar ela Lá na torre dos titãs Beleza, aqui no meu quarto mesmo Deixar ela aqui Boa Mas eu ainda não consigo fazer Uma armadura do homem de ferro Até porque eu preciso de muitos itens Mas eu vou começar a separar alguns Eu preciso disso Fazer esse martelinho aqui Caraca, dá pra fazer um monte Que louco, você? Gerobrine Ah, cara Poxa, eu vou tentar fugir dele Eu tinha todos os recursos Pra conseguir fazer minha primeira armadura Do homem de ferro Mas a parte mais difícil Era juntar todos esses recursos Aqui no meu inventário Porque era muito craft Dois mil anos depois Ah, galera Que canseira Mas já tá quase tudo pronto Falta eu pintar alguns vidros Eu acho que é assim que se pinta E fazer desse daqui E fazer esse reator Pra isso eu vou precisar Ir lá na minha carry Pra pegar as coisas Pra fazer o reator Eu vou precisar disso daqui Faço assim E vou precisar pegar alguns alumínios também Então eu vou ter que voltar pra minha base Agora finalmente tá pronto isso daqui Ufa Até cansei, cara Mas isso daqui vai valer muito a pena Eu vou precisar tirar minha armadura do homem-aranha Mais uma vez Cara, tá faltando só três titânio gold Eu vou fazer minha crafting tape E ver se é fácil Porque eu esqueci como faz Tá, é muito fácil É muito fácil Eu vou fazer isso Então bora lá pegar meu homem-aranha de novo Vou precisar de muitas flores amarelas E bora fazer isso Cara, vai dar certinho Pronto Fazer só mais um por desencargo Agora é certeza que vai dar certo Guardo meu homem-aranha E vou fazer a Mark IV Nossa Olha isso Como é a visão Que da hora Nossa E o barulho também é muito massa Caramba, mano Seu homem de ferro É muito da hora, velho E se não for inscrito Inscreva-se no canal Porque a gente tá chegando Quase a 100 mil inscritos Bom Vamos parar de enrolação E bora de volta pro vídeo Eu vou upar tudo Pra testar os poderes Tá, esse daqui é o R Uou Tá, eu gostei Esse daqui é o F Tá, é 2 eu acho Acho que o R é 1 E o F é 2 É, acertei Tá, o C é o do peito Deve ser o mais forte Ah O V são várias balas O G eu escolhi alguma coisa Não sei o que que é não Ah, é da onde eu vou atirar Aí ó, viu Tá, o X é esse impulso Que eu não entendi Nossa senhora E o Y deve ser o que explode É, eu acertei Bom, agora que eu já teci Os poderes de homem de ferro Eu acho que é hora De eu pedir minha revanche Salve, book Que meu amigo O que que você tava fazendo ali? Salve, Chris Calma aí Deixa eu te xingar direito Vai Aê Já que você viu Desce aqui rapidinho Aperta a chica Tá bom Oxi Caraca, você fez uma passagem secreta? Exatamente, cara Pra caso precisar fazer uma fuga Alguma coisa Só que eu fiz um pouco errado Então eu tô refazendo Ah, não tem problema não Cara, agora sobe aqui Sobe aqui Bom, você ganhou de mim Falou que era pra ser um herói sem poder Certo? Certo Agora eu quero a minha revanche Revanche, cara Ah, você vai arregar? Vamos aí Bom, já que você quer revanche Eu já construí até uma nova arena Pra ficar bonita essa revanche Ah, então bora lá então Bora lá Tá, eu acho que eu já tô vendo essa arena Bom, cara Já estou pronto E com a minha mira travada Então, um, dois, três, valendo Toma E aí Como tá indo aí a luta? Bom, ai meu Deus Tá aguentando aí? Minha mira quebrou as lâmpadas E aí, como tá indo aí os poderes? Caraca Você acha que tá indo bem? Calma, Crazy Não, tô calmo Tô calmo Não, tô no deboche Tô no deboche Pode crer, então Ah, não Eu quero ver você usar o deboche agora Então, calma Que é esse? E... Caraca Toma Até quebrou minha bota Nossa Como assim? É, homem de ferro, cara Como assim? Eu fiquei nãoziado Eu tenho que acabar com você Antes que eu fique sem bateria Ai Nossa 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 Cara, isso daqui foi incrível E hoje eu me tornei um homem de ferro Aqui no Minecraft Isso daqui foi muito divertido Bom, eu consegui ganhar do Puck Usando a estratégia do homem de ferro E eu acho que isso daqui foi válido Ele falou Um herói sem poderes O homem de ferro não tem poder Ele tem uma armadura e a inteligência E ele usou o Capitão América Que tem um soro super forte Que deixou ele com a força de mais de 100 homens Então eu acho que foi justo Eu usar o homem de ferro sim Você não acha justo e sei lá Com certeza Eu acho muito justo Crazy Você é o melhor Óbvio que eu sou o melhor Ai meu Deus Que vergonha Bom, eu virei o Tony Stark Aqui no Minecraft Então eu acho que eu sou o homem mais rico Aqui do servidor Eu tô muito poderoso Tipo E muito rico mesmo Muito rico mesmo Então agora eu preciso de um desafio de vocês Qual será o próximo herói Ou vilão Que eu vou fazer Ou qual será a próxima pessoa Ou boss Ou vilão Alguma coisa pra eu enfrentar Porque eu quero desafios E eu acho que eu tive uma mega ideia Pra ter um desafio Que tal Marvel vs DC? Cara, eu acho que isso daqui ia ser incrível Como eu já tenho a armadura do Homem de Ferro Eu pensei Por que não fazer a armadura do Batman? Bom, eu acho que o Homem de Ferro É a cara principal da Marvel E o Batman a cara principal da DC Até porque eu já tenho a armadura do Superman Então hoje eu vou em busca de fazer o Batman Isso daqui vai ser uma jornada um pouco difícil Até porque eu vou precisar de muitos recursos Pra fazer o Batman eu preciso de tudo isso daqui Eu já tenho a Yellow Fabric A Orange Jean Jean White Fabric E eu acho que só Então eu vou fazer as coisas que estão faltando pro Batman Primeiro eu vou fazer essa Wayne Tech Porque com ela eu consigo fazer o cinto do Batman E agora eu vou usar meus Black Iron Pra fazer o logo do Batman Então os itens que eu já consegui eu vou colocar aqui na minha bolsa Até porque ainda falta muita coisa Então bom, bora em busca de tudo isso Pra fazer o Grey Fabric eu preciso de Lã Grey Eu preciso de Lã Grey E algumas teias de aranha E pra fazer a Lã Grey Eu preciso de Lã Branca E Corante Branco Tá, isso daqui vai ser bem fácil de fazer Eu vou pegar todas as minhas lãs brancas Eu acho que isso daqui já é o suficiente Bom, só vou saber Craftando, né? Pra isso eu vou precisar pegar Algumas coisinhas aqui em casa Vamos ver se tem aqui Aqui deve ter Uh, achei Faço esses farelos E se eu não me engano é assim Nossa, eu fiz isso de errado E faço Corante Branco Agora eu junto a Lã Branca com o Corante Branco E faço a Lã Cinza O ruim é que eu tenho poucas teias Eu não sei se isso daqui vai ser o suficiente Tá, isso daqui com certeza não é o suficiente Bom, então eu vou ter que farmar em aranhas Eu acho que eu já consegui pegar o suficiente Agora finalmente é o sufici... Não, não é o suficiente E mesmo assim ainda faltou algumas Meu Deus, eu não aguento mais fazer isso Faço a Lã Cinza E agora eu faço o Grey Fabric E é o suficiente Mas ainda falta o Black Fabric E lá vamos nós de novo Pô, eu posso ver se aqui nos Titãs tem, né? Bora olhar os baús da rapaziada daqui Tá, aqui tá todo vazio Uh, aqui tem umas coisinhas, hein? Uh, uh Tô bastante Lã E muitas teias Bom, não sei de quem é, mas muito obrigado Pronto, fiz todos os tecidos pretos Agora é a parte mais difícil Pra eu conseguir todos os recursos pra fazer o Batman Faltava 10 Wayne Tech E isso é muito chato de se fazer Então eu não perdi tempo e comecei a fazer o mais rápido possível Beleza, galera, acabou meus Black Iron Mas eu tenho certeza que vai ter aqui na torre dos Titãs Quem não arrisca não petisca, não é mesmo? Bora mais uma vez olhar os baús daqui Nada Nada também Nada Nada Ai, cara, eu tô começando a ficar com medo Tá, e nada também Bom, não tive sorte nesses baús Uh, eu achei só um E aqui nada A galera tá ficando pobre aqui no servidor Esses baús são minha única esperança É sério que não vai ter nada? Vamos ver Uh, aqui tem algumas coisas E... Ah, Black Iron Eu acho que esse baú me salvou Pra fazer o Batman eu vou ter que mostrar isso daqui Antes de tudo, sejam bem-vindos à minha Batcaverna Aonde aqui tem o Dick Grayson te convidando pra virar um Robin Mas eu não recomendo isso daqui não E aqui também tem o Alfred E aí, Crazy, beleza? Meu Deus, que cara esquisito E aqui tem a sala de computador do Batman Onde tem a máquina de fazer heróis do Batman A máquina do Star Wars Esse mega computador do Batman Uma gatinha Literalmente uma gata E não poderia faltar, né? Muita Kriptonita E aqui também tem duas salas A sala dos Robins Onde tem todos os uniformes do Dick Grayson Que é o primeiro Robin Olha isso daqui que massa E também tem todos os uniformes do Robin Do primeiro até o sexto Robin Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos fazer logo o meu Batman E é aqui que surge o meu Batman Tá, eu assumo que ele é muito bonito Mas antes de tudo vamos tirar um cochilo Até porque o Batman não é de ferro Vocês entenderam a piada? Eu assumo que isso daqui foi horrível O problema é que eu ainda não consigo usar os poderes do Batman Porque pra usar os poderes do Batman Eu preciso derrotar uma prisão Então vamos embora em busca dessa prisão Peraí, 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 peraí Antes de tudo, se você não for inscrito Inscreva-se no canal Porque estamos quase batendo 100 mil inscritos E se você ainda não deixou seu joinha Já deixa sua curtida Porque isso daqui ajuda muito o canal Então bora voltar pro vídeo Antes de tudo eu vou mostrar o Batman Pra alguém que tá aqui no servidor Atualmente só tá eu e o Puck Então eu acho que já é perfeito pra mostrar pra ele o Batman Eu tenho certeza que ele vai tá aqui na torre dos jovens titãs Nossa, que que é isso? Ô, e aí? Opa, de boa? Ô, eu queria mostrar pra você o novo herói que eu fiz Ó, se liga Caraca É o Batman, meu mano Muito preparado você Sempre no preparo Mas antes de tudo eu preparei não, né? Eu reparei que esse Shazam é familiar É, exatamente Eu nem sei de quem é Só achei ali Ah, tá Só achou ali, né? Ali, né? Você achou ali, né? Enfim Eu tenho o Batman Mas eu não tenho nenhum poder dele Até porque Pra eu conseguir os poderes do Batman Eu tenho que derrotar muitos prisioneiros Mas eu não vou pedir sua ajuda Porque eu sou o Batman Então, bom Eu vou atrás de uma prisão, beleza? Tá, eu não ia ajudar mesmo Tô ocupado Falou Olha esse cara Bora lá, rapaziada Que eu finalmente achei uma prisão Nossa, já tava com uns bichos aqui muito tenebrosos Mas eu sou o Batman Eu consigo derrotar todo mundo Tá, tô tancando até que bem Aqui tem uns bichos aqui Poxa, como assim? Subiu um Coringa? Poxa, o Coringa deve estar comandando essa prisão Tá Eu vou acabar com todo mundo e com o Coringa Beleza Calma aí, Coringa Já já eu cuido de você Vamos que falta você E boa Quanto NPC? Tá Agora a minha luta é contra o Coringa Tá, o Coringa é bem Meu Deus Tá Calma Agora é a hora de eu tomar cuidado Tem muito bicho Tá, Coringa Você quer vir, Coringa? Você vai tomar, Coringa Você vai tomar, Coringa Se você quiser Tá, tem muito bicho lutando contra mim, cara Tá, tem que tomar muito cuidado Sozinho é um pouco difícil essa missão, galera Ainda mais sem ter nenhum ataque do Batman Sai de tsunami Vamos, Coringa Boa Derrotei o Coringa Eu sabia que o Coringa não aguentava o Batman Mas falta eu limpar o resto da bagunça Até porque tem muito NPC aqui Meu Deus, o que é isso? Tá, eles são fortes Mas eu sou o Batman Tô tancando bem Meu Deus, o que é isso? Tá Eu acho que eu não tancava tão bem esse bicho assim, não Bom, mas como eu derrotei o Coringa Eu acho que eu consigo desbloquear os ataques do Batman Meu Rank Up tá no máximo Ou seja Eu liberei todos os ataques do Batman Então bora lá testar os poderes Uou Isso daqui é irado Esse daqui é o primeiro poder Que você joga esse negócio E o Boomerang volta Isso é muito da hora O segundo poder Você dá um chute Tá, só vai ser meio difícil acertar esse chute Tem o Combat Que você bate com as duas mãos Isso daqui é bem útil Tem esse Viper Alguma coisa Que eu não sei o que é O GE Escolhe tudo o que você pode usar Que nem eu tenho certeza Que isso daqui explode Bora testar Vou jogar ali Uou, é uma bomba de fumaça Tá, esse é divertido Eu vou testar esse daqui também Caraca, velho Toma esse daqui então Meu Deus, tá vindo muito zumbi Ah, eu sou o Batman Eu não tenho medo de zumbi Ele tem um cinto de utilidades Que você pode guardar algumas coisinhas E como todo mundo da Bat Família Ele tem um modo detetive E você consegue ver tudo E todos Nada escapa da visão do Batman Além de eu ser o Batman Eu também tenho a minha Bat Caverna Muito irada E agora eu posso falar com essa gatinha E foi desse jeito que eu me tornei o Batman Aqui no Minecraft Tá, eu quero saber O porquê vocês dois Me chamaram pra vir aqui hoje Tipo, sim Do nada Do nada O que vocês querem comigo? A gente tem um presente Muito legal pra você E sabendo que você é Meio que uma versão do Homem-Aranha E você ama muito ele, cara Dá uma olhadinha nesse bolzinho aqui Tá, deixa eu ver Nossa, cara É um aranha de ferro Tá Cadê o meu aranha de ferro? Calma aí Você não vai ficar muito animado Agora não, cara E primeiro Você tem uns desafios Desafios? Pera aí Deixa eu falar essa parte Fala aí Fala então, cara Ô Crazy Oi O bagulho é o seguinte Pra você conseguir esses itens A vida não é um borango, tá ligado? Aham Véi Pra você conseguir o Homem-Aranha Que você quer tanto Você precisa cumprir uns desafios Meu e do pânico Tá Um de cada vez, é isso? É E mano Pra você fazer esses desafios Você vai ter que estar bem preparado Beleza, então Quando você estiver pronto Você vem até nós, beleza? Tá bom Fechou Bom, vamos lá Que eu vou fazer esses desafios O mais rápido possível Nossa Eu não sabia que ficava por aqui, cara Oxi Ué, o quê? Você ainda tá aqui, cara Vagabundando aqui ainda Não, me para aqui do nada Bom, eu Você falou que eu tinha que fazer desafios Eu vou fazer desafios, ó Que isso Ah, cara O quê? Você tá se animando demais Por quê? Você não vai cumprir os desafios Com esse super bem aí Oxi, como assim? Pode voltar com o Homem-Aranha lá, ó Ah, eu tenho que fazer então Os desafios com o Homem-Aranha? É, é isso mesmo, cara Tá bom, então Bom, vou lá colocar Minha armadura do Homem-Aranha Beleza, tchau Já tá demorando muito Nossa Nossa, mas que cara folgado Mas vamos lá que eu vou colocar Minha armadura do Homem-Aranha, então Bom, se é o Homem-Aranha que eles querem É o Homem-Aranha que eles vão ter Agora que eu já tô com a armadura do Homem-Aranha Eu acho que eu já tô pronto Pra passar pelo primeiro desafio Mas eu vou tentar ir no desafio do Rhinos primeiro Até porque o Puck tá meio folgado Eu acho que eu já tô vendo o Rhinos ali na frente Tá, já tô vendo o Rhinos ali Eu vou tentar chegar nele aí Nossa, meu Deus Que feia mais doida Opa, Rhinos Vim cumprir esse desafio E aí, como vai ser? E aí, Crazy Então você quer cumprir meu desafio primeiro? Você quer muito ser o Homem-Aranha, né? Quero E mano, pra você ser um bom Homem-Aranha Você precisa ter uma boa mira Eu tenho E mano, você vai ter que fazer o tiro ao alvo Naquele negócio Ali... Nossa Então, toma aqui já Tá, o meu desafio é lá em cima? É lá em cima Ah, vamos lá então Tá, já vou jogar minha teia E vamos lá pra cima então Tá, finalmente cheguei aqui Oxe O que ele tá fazendo aqui? Aí, aí, Crazy Veio pro desafio já? É Explica aí então, Rhinos, pra ele rapidão Tá bom, Crazy O bagulho vai ser o seguinte Tá vendo essas cores? Sim Ó, o vermelho é o seu O azul é o meu E o cinza é o do Punk Certo E como vai funcionar? Ah, quem acertar todos os botões E acender todas as luzes Vai ganhar Literalmente isso Tá, quando você falar Eu começo Então vai 3, 2, 1 Boa 2 Nossa, galera Tá difícil Nossa, tá muito, velho Tá difícil Eu acho que eu não sou um Homem-Aranha tão perfeito assim não Beleza Tá, consegui, 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 consegui Acho que o que é? Todo mundo acertou? Tá Eu acertei também Ó, o não Olha que apagado Oh, mas a minha flecha caiu Não, não Não, mas eu fui primeiro, cara Ah, tá bom Vou te dar um boi nessa É, eu tava aceso Nossa, cara Você me desafiou, hein Você nem conseguiu cumprir Mano, só faltou um, velho O que você tá falando? Tá, boa Mas e aí Vamos pro segundo desafio? Vamos, cara Agora eu tenho até que me preparar ali, ó Beleza Agora que a gente já tá aqui Qual é o próximo desafio? Cara, pera aí Eu só vou ali na torre dos jovens titãs e já volto Espera um tempinho aí Então tá, né Cara, esquisito Olha ele vindo aí Nossa, cara Bom Eu sou a velocidade O que você tá com flecha? Cara, você já até imagina, né Qual é o segundo desafio? Qual? Bom, vai ser bem simples, cara Vem aqui pra trás dessa escada Tô aqui Fica ali A gente vai ter que apostar uma corrida até a torre dos jovens titãs ali, cara E aí? Será que você aguenta? Uma corrida? Eu contra vocês dois? Não, só contra mim Tá, só contra você? Ou lá, não sei o que o Rinos queira perder também Ah, mano Eu quero participar, vai Mano, é sério Vocês tão falando Pra um Homem-Aranha apostar uma corrida com o Superman e o Flash? Exatamente, cara Você tá achando Como o Rinos falou Não vai ser morango Tá bom Quando você falar Três, dois, um Valeiro Nossa Tá, eu acho que eu já perdi, cara Não, não, não Eu ganhei Eu ganhei? Como assim? Eu soltei a teia? Eu ganhei? Cara Meu Deus, eu não tô conseguindo nem subir de tanta velocidade O cara não sabe controlar a velocidade dele Mas enfim, volta aqui Volta aqui Tá, eu tô aqui E aí? Cara, na verdade tem só mais um desafio Agora você tem o desafio de nós dois juntos Ué, qual é esse desafio? Vamos ali decidir, Rinos, rapidinho Nossa, esse cara é muito esquisito E aí? Vocês já conversaram? O que vocês decidiram? É, decidimos rapidinho Cara, tem uma prisão ali O Venom tá preso Mas ele tá fazendo algazarra, cara O Venom? É, exatamente Você tem que ir lá tentar derrotar ele Se você não conseguir também A gente pensa no que faz Mas você tem que tentar derrotar ele lá Tá, então simplesmente O meu desafio É derrotar o Venom Sim, exatamente Nossa, vocês são malucos Mas bom, eu sou um herói E eu não vou arregar Então bora lá Bom, eles falaram de prisão E eu já tô vendo o nick do Venom Ali na frente Bom, não vamos perder tempo E vamos lá Tá, aqui na prisão tem várias pessoas Mas é você, Venom Que eu... Meu Deus, eu puxei ele pra mim Nossa, tá Ele conseguiu escapar Venha, Venom Eu tenho que derrotar você Venha, amigo Tá, ele... Nossa senhora Ele tá puxando os bichos aqui Muito doido, mano Calma Ai Tá, tem que tomar cuidado Que o Venom também é poderoso, né, amigo Eu não posso esquecer Que eu tô batalhando contra o Venom Tá, eu vou escolher um que congela Beleza, Venom Fique aí E toma É, ele não foi congelado Tá, mas ele tá tomando muito dano Toma Congelei Tá, congelei Agora eu bato Nossa senhora O tamanho da batida dele Pula Ai, vai, Venom Tá Calma, calma Tu quase derrotando Tu quase derrotando Sai, Venom Sai, sai, sai Beleza, derrotei o bicho Venom Toma Tá, tá congelado Tá congelado Tá congelado Tá congelado Boa Derrotei o Venom, cara Eu assumo que foi um pouco fácil De derrotar o Venom Meu Deus O que você tá fazendo aqui, cara Caraca, não é que você foi bom mesmo, hein Derrotou o Venom Você tá falando com o Homem-Aranha, cara Óbvio que foi bem Bom, cara Eu sei que você foi muito guerreiro A gente quis te trollar um pouco Mandando você ir lotar com o Venom Então, ó Seja feliz Essa armadura agora é minha? É sua Toda sua, cara Você foi muito merecedor Parabéns Deixa eu colocar ela Nossa Olha isso Se liga Calma Ai, eu não tenho os poderes Será que você aguenta? Ah, óbvio que eu aguento, né, cara Toma Caraca, que da hora Eu só tenho que liberar os ataques Ela voa? Não, não voa ainda Eu não tenho nenhum ataque Bom, vou liberar os ataques agora Eu pego meu celular E com o meu celular Eu libero todos os ataques Boa Agora eu posso testar os poderes do Aranha de... Nossa, que da hora, cara Tá, eu tô muito ansioso pra testar os poderes do Aranha de Ferro Olha isso, mano É muito lindo Tá, eu gostei de fazer isso Bom, o R é a teia normal Que toda aranha é solta Só que esse daqui dá pra mesclar com voo Nossa, isso é muito irado O F também é uma teia O C... Uuuu Você puxa as garras, cara E olha como ele bate, que da hora O G é pra eu escolher o que eu posso atirar O X dá um chute Tá, eu achei bem massa esse chute O H dá outro chute E esse Y é instantane mode Não sei o que acontece Ah, olha isso O que ele faz Uuuu, cara Dá dano? Dá, dá Eu tô conseguindo ver Eu tô conseguindo ver Dá bastante Dá bastante Ele ficou com 3 de vida Você sabia que eu consegui ver sua vida? É, cara É igual o Homem de Ferro Que você consegue ver Tudo assim Sim, é bem parecido com o Homem de Ferro Eu só queria ver se dava pra atirar a máscara Que nem o Homem de Ferro Mas eu acho que não dá, não É, realmente não dá pra atirar a máscara Vai ser muito massa atirar a máscara Cara, mas eu gostei aqui do Homem de Ferro, mano Achei muito massa, véi É, eu tô vendo que você tá se divertindo aí com ele, cara Ô, eu achei insano Mano, eu achei da hora que você consegue combinar O voo do Homem de Ferro Mano, com a teia do Homem de Ferro Isso é muito massa, cara Eu acho que a armadura do Homem de Ferro Que é a Aranha de Ferro Foi a minha favorita, cara Nossa, ela é muito insana Cara, muito massa, véi O ruim é que eu não tô aqui no meu inventário Mas eu gostei Oxi, o que você tá usando? Calma aí, deixa eu ver direito Cara Tá, você tem isso desde quando? Tenho, faz tempo já Você acha que pra fazer essa daí foi fácil? Eu já embalei nessas aqui também, cara É sério? É, exatamente Bom, vamos fazer uma competição valendo ela, então? Ah, pode ser, cara Você aceita mesmo? Eu aceito, né Eu quero testar essa daqui também Ela tá com cheirinho de carro novo Tá vendo? Ou tá? Tá Quando você falar já 3, 2, 1 Beleza, tá congelado E agora? Ai, vai que eu vou conseguir Nossa, eu não sei Beleza, eu vou ter que usar o meu modo aqui muito embaçado E usar os ataques Tá, saiu o meu modo Beleza, voltou Mano Eu tô paralisado, cara Porque você me congelou Você vai voltar Nossa, eu errei o congelamento Calma Quando voltar o congelamento Mano, ou minha bateria vai acabar ou a sua Uma das duas vai acabar a primeira A minha tá em 98% Tá vendo? Ai, cuidado com os zumbis Beleza C Ai, é que eu não tô conseguindo ativar o instantâneo Ai, ai, ativei Já era Caraca Já era Toma, 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 toma Cara, eu tô batendo muito Cara, eu tô batendo muito Caraca, você aguenta os tapas Tá, não tem como Não tem como É a mesma força É melhor a gente parar Senão só vai gastar na sua armadura, cara É melhor a gente parar É Tá, mas eu gostei, velho Dessa armadura aqui, cara Bom, eu tenho a do filme E você tem a da HQ É, isso mesmo, cara Uma mais bonita que a outra Ah, você tirou a sua armadura? Tirei o capacete, né? Cadê? Tira de novo Tirei 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 Ai, ai, ai Ai, que cara esperta Que cara pilota Ganhei, ganhei Eu ganhei Ele vai ter que voltar aqui com a armadura Ele vai ter que voltar com a armadura Não, na real Vou até a casa dele, cara Eu ganhei isso daqui Opa, amigo Cadê minha armadura? Ah, cara Não, eu ganhei Bom, você ganhou Mas a gente não falou que tava valendo a armadura Ah, tá bom, tá Você tem um ponto Então você deixa só um pouquinho comigo, então Cara Só um pouquinho Só um pouquinho eu deixo Valeu, amigo Obrigado Pelo Aranha de Ferro Eu devolvo já o seu, tá bom? Bom, tamo junto, cara Você foi merecedor Pode ficar pra você Posso mesmo? Pode, pode Você foi merecedor, cara Bom, agora eu realmente sou o Aranha de Ferro Aqui no Minecraft Oxi Cara, ué, onde eu tô? Cadê a torre dos jovens titãs? Cadê? Ué, a liga? O que que aconteceu? Então, eu também não tô entendendo nada Essa vila aqui Eu nunca vi na minha vida Nossa, cara Mas eu tenho alguns itens aqui no meu inventário Eu tenho tipo Nossa, minha primeira armadura do Homem-Aranha Olha isso Nossa, verdade Ah, cara O que que você tem? A última armadura que eu fiz Do Superman Calma aí, eu também tenho uma bolsa Que é o Superman Meio Shazan e o Hulk Gladiador, cara Então, cara Eu não peguei nenhuma mochila Mas as armaduras que eu tava fazendo Tá tudo aqui, ó Então, cara Meu Sentido Aranha não para de apitar Ah Eu acho que eu já até sei o motivo, cara O que que é aquilo ali? Mano, é o Thanos ali Eu tô tentando soltar teia nele Mas Vamos tentar chegar perto? Sim, eu olho pra ele Meu Sentido Aranha já fica pifando Oxi, Thanos Cara O que que você tá fazendo aqui? Bom, humanos ridículos Eu extranei os meus dedos E resetei o mundo que vocês viviam E agora vocês só tem metade dos itens que tinha antes Bom, caso vocês queiram conquistar tudo de volta Vocês tem que derrotar o meu grandioso Godzilla Ih, olha lá O cara vai chamar o cachorro Porque não consegue se defender sozinho Oxi Oxi Que isso? Nossa Nossa, mas o Thanos já apelou assim já Nossa Olha o tamanho desse bicho, cara Mano Arrebenta ele Olha só o barulho dele Arrebenta, arrebenta Beleza Vou utilizar uma perna dele aqui já Tentar, né Beleza Mano, eu tô tentando bater aqui na cauda dele Meu Deus Cara, eu acho que como a aranha nessa luta não vai ser muito bom não Calma aí que eu vou ter que trocar então Pronto Consegui guardar minha armadura Tô voltando pro combate Meu Deus, sonho de Shazam Mano, tô batendo muito nele Olha isso Ele tá perdendo bastante vida Tá, cara Eu não parei de bater nele até agora E eu coloquei até o super mil O Shazam não tava dando muito bem não Boa Nossa, eu tô arrebentando ele Olha aqui com o Shazam, cara Ô, o Shazam bate sim, velho Você tá maluco Nossa, olha isso Ele tá doidão Ele tá Nossa, ele tá quebrando muito o chão, cara Taca Tá destruindo tudo Mano, eu tô batendo muito nele Cara, eu vou preservar a armadura do Shazam e vou trocar Beleza, virei o Hulk Nossa, muito rápido Cara, ele Nossa, o pulão do Hulk é muito da hora, cara Toma Mano, o Hulk esmaga, fi Hulk esmaga total Tá, olha como tá aí na vida dele O Thor também tá Cara, eu tô tentando entender o que tá acontecendo Ô, o pior é que ele regenera muito, cara Olha isso É, mano Mas a gente é imbatível, cara Não vou desistir nunca Não, eu tô tentando Meu medo é ele quebrar a minha armadura É, a minha do Thor já foi de como, base? Nossa, as minhas tá quase também Nossa, eu vou ter que fugir com o Hulk Minha armadura tá indo Arrumei meu invi Agora eu tô voltando Vamos, vamos, vamos Beleza, tô batendo aqui, cara Eu também tô Meu Deus, socorro Ó, ele tá quase indo Tá, ele tá quase Toma cuidado, toma cuidado Olha lá, ele abriu o bocão Cara, as costas dele tá brilhando Tá brilhando? Ele tá quebrando o mundo todo, cara É, então Ó, cuidado, olha isso Meu Deus Olha essa explosão Nossa, nossa, quase foi Parece que ele tá correndo Socorro Mano, ele tá focando eu Minha armadura Calma Tô voltando, tô voltando Tá, tô vendo, tô vendo, brilhando Beleza Minha armadura do Superman tá resistindo ainda Tá, tô voltando Ele tá quase indo Ele tá quase indo Vai, 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 vai Já era, já era Derrotamos Derrotamos Nossa Caraca Cara, olha o que aconteceu com o mundo, velho Cê é doido Bom, a gente não conseguiu defender tanto o mundo, mas É, pelo menos a gente derrotou a maior ameaça de todas, cara É, então Ó o Thanos aqui, vamos falar com ele E aí, Toninho Seu bichinho já foi de base Já era, Thanos Parabéns, super-heróis Vocês conseguiram derrotar o Godzilla O monstro mais forte de todos Agora vocês vão viver em uma era em paz E bom trabalho pra reconstruir tudo Caramba, Puck Ele vai deixar a gente em paz mesmo Cara, finalmente Mas eu não confio muito não Cê confia? Cara, infelizmente eu vou ter que confiar Senão eu desço a porrada nele E foi desse jeito que a gente alcançou a paz Aqui no nosso 100 dias de super-heróis, galera Sim, mano Vai chegando até o final aqui o nosso filmezinho E se vocês gostaram, deixa o like Se não for inscrito, se inscreve-se no canal Estamos quase chegando a 100 mil inscritos E se você assistiu até agora Comenta a cabeça de teia E é nóis Falou